Salve, rapaziada! Como é que cês tão os guris? Hoje o nosso namorado da Bokuda tá de volta. Essa obra que eu trouxe há um tempão atrás, mas tá de volta aqui a continuação nessa Bokuda. Cês sabe que a menina é forte, então sem mais enrolação, vamos dali. Esse é um mundo no qual existem monstros e fantasmas, onde os humanos podem desenvolver poderes únicos dependendo do potencial de sua alma. Eu não sei porque eles desenham esses demônios tão feios e fiat do negócio é mó bonita. Alguns são poderosos o suficiente pra matar demônios, e outros se tornam tão fortes que podem devastar tudo. Mãe, eu quero o Saitama. Filho, a gente tem o Saitama em casa. O Saitama em casa. Que desgraça, porque jogaram careca aqui, véi. Esse despertar de poderes na raça humana acontece graças ao... Dá-lhe dole, porque ninguém traduziu pra nós, esse povo tá em chinês aqui, japonês, coreano, sei lá. A notícia do dia. Um cara dirigindo um carro funerário acabou matando um vendedor de melão. Mas que porra de notícia é essa? Grande mestre má desafiou o rei dos mortos. Dá pra ver que o mundo é uma loucura, né? E o moleque acorda no lixo pensando isso. Eu não sei se esses caras sabem, mas nem... Não, eles não sabem, eu nem ferrando. O moleque acordou no lixo e o nome dele é Linchão. Tipo, what the fuck? Meu nome é Lichão. E eu sou o cara que acaba de acordar no lixo. Ufa, meu cabelo tá bagunçado pelo visto, mas o meu corpo parece ileso. Alguns personagens de outras histórias são invencíveis, desde o primeiro minuto. Algo insuperável. Eu só conheço o Overlord, hein, mas deve ser esses dois aí de algum outro lugar, né? Cês que sabem aí, fala pra nós. Mas eu sou medíocre e sem talento. Eu sou um desperdício. Ah, cara. A minha vida já não tava muito boa e eu ainda morri daquele jeito vergonhoso. Se eu encontrar aquele que me assassinou, eu vou matar... Opa, caramba. Que barulho é isso aqui atrás? Olha o tiozinho ali, fidanificando propriedade pública, velho. O maluco dá uma virada de pescoço. Hehe. Eu sinto o cheiro de um mano fresco. Oi, cara. Que porra é essa? É exatamente o que o protagonista falou. Vamos lá, garotão. Deixa o tiozão examinar teu corpo. É um beco sem saída mesmo. Sai fora, tiozão. Chega mais perto, não. O que foi? Entra aqui na boquinha. Que papo é esse? Vem-lhe uma tesoura voando. Nossa, rapaz. Esse olho, fi. Fez carinho no pescoço. Um maluco soltou um ketchup preto e evaporou, fi. A tesoura volta pra uma mãozinha amigona. Rapaz, ela ainda manda um. Olha só se não é meu irmãozinho mais novo. Eita, essa é poderosa, pelo visto. Ele já olha... Obrigado por me salvar. Nossa, além de ser forte, ela é linda. Ela dá uma encarada. Irmãozinho, eu sou bonita? Rapaz, mordendo a boquinha ainda aqui. Doideira, não? Eita, difícil essa situação. O coitado acabou de sair da lata do lixo. Tá bugado ainda. Eu tô perdido. As mulheres desse mundo é tão pra frente assim. Sem contar que ela é bem gostosa. É claro, já babando, fi. Só concordou. E o que você acha agora? Eu ainda sou bonita? Nossa, abriu do bocão do capirota ali. Rapaz, assim, vou mentirão que ainda dá ali. Mãe, que porra é essa? Porque a mina que me salvou e fez eu me apaixonar do nada já vira um monstro. Nossa, ela vem no lambidão? Que linguão? Essa mulher é perigosa, mas ela quer a resposta do nosso menino. Nossa, ela já tá aqui no contato físico, né? Caramba, eu tô prestes a morrer, mas isso é incrível. Ô, louco, nosso prota não perdoa as bocudas, tá achando que ele tem medo? Ah, não, esquece. Isso aqui não é o momento de tá pensando em algo assim. Eu tenho que achar uma saída dessa situação. Mas se eu falar que ela é fofa, ela vai cortar minha boca. Se eu falar que ela não é fofa, ela vai me matar. O que que eu vou fazer? Eita, ela puxou o tesourão e colocou na boca dele, fia e ferrou. Se você não fala nada, eu vou ter que te dar uma consertada. Eita, eu tô acabado. Acabei de renascer, pô. Alguém me ajuda. Mas como um bom reencarnado, o sisteminha aparece e é conectado. Ué, eu sinto que o tempo parou, mas eu também não consigo me mover. Tempo limite de 5 segundos pra fazer a escolha? Não dá nem pra ler esse texto todo com 5 segundos. Escolha 1. Escape imediatamente, mas ela vai te perseguir. Como recompensa, um poderoso ingrediente que multiplica sua força atual. Escolha 2. Se ajoelhe e implore por misericórdia. Porém, vai ter que atender qualquer pedido da dentuça. Recompensa. Pílulas que despertam o talento físico S. Escolha 3. Se você morrer sob os lábios de uma bela mulher, você pode ser um fantasma. Então nem pense nisso. Só dá um beijo nela logo, seu idiota. Mas que missão é essa? A recompensa de roubar um beijo da Bokuda é uma habilidade SSS aleatória. Nem ferrando, eu recebi o lendário sisteminha. Eu entendo bem de videogame. A única coisa que vai me tirar dessa situação é algo SSS. Mas antes dele terminar o pensamento, as restrições do sistema foram suspensas. O anfitrião tem que executar a tarefa. Ele pega no ombro da Bokuda que fica meio confusa. Vai fazer o que? Caraca, como é que beija um bocão desse tamanho? Não tem como, vai ter que dar um lambidão de lado a lado. Rapaz, ele só puxou, fio. O maluco é brabo. Mas também olha o tamanho do bocão. Como é que resolve isso aí, fio? Um mais um não vai dar dois. Meu Deus, estou sentindo algo pela primeira vez. E a tesourinha dela já foi caindo. O cara até resolveu a boquinha, fio. Voltou a ser kawaii. Ela ainda fica toda tímida. Eu não sou mais pura. Nosso guerreiro que em dois minutos de obra já amassou mais do que 90% dos protagonistas que vem aparecendo. Tão linda. Eu não esperava que uma demônia pudesse ser tão carinhosa. Pelo visto, o meu encanto funcionou nela. Ela já sai ali. O que foi? Meu nome. É Ron. Eita. Com certeza, nos veremos novamente. Já vim os tornadinhos ali, fio? Sumiu a guria. O anfitrião completou a tarefa, liberando a recompensa, poder sobrenatural, SSS e aleatória. Grite essa frase em voz alta para receber a recompensa. Oh, mas quem que vai gritar um negócio desses no meio da rua? Ah, tanto faz. Acabei de reencarnar no lixo e dei um beijo na bocuda. Quer saber? Esbague a escuridão com o trovão. Já aparece o bichão nos céus, fi. Rapaz, toma-lhe um choque. Toma-lhe aquela eletrocutadinha. O pessoal na cidade olhando. Caraca, o que é isso nos céus? Eita, o capeta tá descendo. Mano, os bichos às vezes é muito mal feito. Olha aquela porra. Como é que o mesmo artista que desenha aquela bocuda maravilhosa desenha esse capiroto cotoco? Certeza, lá vem mais uma braba. Olha o tamanquinho no chão. Hã, há realmente alguém que pelo visto despertou um nível especial de habilidade. S1 superior. Hã, até onde eu sei, só deveria ter um homem na cidade de Kanglan. Eita, mais uma braba chegando. Será que é o descendente daquele garoto? E o capiroto desaparece nos céus. Ufa. Parabéns ao anfitrião por obter a habilidade de nível SSS, Shiyu. Ele olhando pra mão meio, oxa, esse é meu poder? A força atual do anfitrião é baixa. Uma habilidade de nível SSS como Shiyu pode complementar a força do anfitrião. Para aumentá-la, você deve desbloquear aos poucos as outras partes dessa habilidade. Pera, as memórias que esse corpo tem desse mundo me dizem que o limite de um guerreiro é S. E eu despertei algo SSS. Nesse caso, isso significa que eu sou invencível. Spoiler, ele não é invencível. Mas tá todo confiante, né? Agora sim, com esse poder SSS, eu não tenho dúvidas que em pouco tempo eu vou me tornar incomparável e subir ao topo do mundo. Ah, eu fico até emocionado pensando nisso. Cuidado. Um grande número de fantasmas e monstros foi detectado aproximando-se da posição do hospedeiro. Fuja da área o mais rápido possível. Eita, você deve estar brincando de novo. Eu ainda nem tenho força pra lutar. Sai fora. Nosso guri foge. Lixão correu loucamente por meia hora até encontrar a casa do antigo dono do corpo. Ufa, essa aqui é a minha casa? Mas o negócio é muito luxuoso, pô. Deve ser o quê? Uns 100 milhão? É a primeira vez que eu entro num lugar tão grande. Tô até nervoso. Relaxa, lixão. Essa é tua casa agora. Ele abre e vê a irmã. Spoiler, graças a Deus, não tem nada de onichance é que cês me entendem, tá ligado? É só uma irmã e nada demais pra ele proteger, tá ligado? Pra dar os perigos. Ela... Mano, por que você demorou tanto pra voltar? Minha irmã é chi. Caramba, eu quase me esqueci que esse cara tinha uma irmã. Ela toma um susto. Por que que tu foi debulhado? Tá com um monte de roxo no teu corpo. Ah, é que o dia tava chuvoso, a estrada escorregadia e eu caí. Ai, ai, você é muito descuidado, irmão. Mas tá aqui uma sopa de gengibre. Ele agradece ali, fica todo felizinho e ela diz que tá indo dormir. Ok. Até onde eu me lembro, eu fui adotado pela família Lin quando eu era criança. Desde então, eu tô vivendo com as minhas duas meia-irmãs. O problema é que ambas são muito talentosas, enquanto eu era um completo perdedor. Três anos atrás, a minha irmã foi até selecionada pra entrar na divisão especial por causa das notas excelentes. Por isso, a agenda dela tá sempre lotada e ela dificilmente vem pra casa. Era pra eu tomar conta da minha irmã mais nova. Mas o idiota desse corvo era um rebelde. Ele mal tinha a capacidade de cuidar de si mesmo. Imagina a da irmã. Tanto faz, deixa eu beber minha sopa. Lixão, sai aqui! Ai, meu Deus, que susto! Quem diabos arrebentou minha porta quando eu tava bebendo minha sopa, amigona? Nossa, ela é bravinha aqui só. Ela fala, não vai adiantar você se esconder. Jun Jin ao... Eita, ela é uma amiga de infância desse cara. Ele pergunta pra ela, o que tu tá fazendo aqui? Tome-lhe dedada. Lixão, como você se atreveu a se confessar por mim na frente de toda a classe? E ainda usou um megafone. Você me humilhou e tem que dar uma explicação. Nosso prota começa a pensar, calma. Eu confessei meu amor pra ela e depois fui encontrado morto no lixo? Será que existe uma conexão entre esses eventos? Rapaz, eu já não me envolvia com essa doida, não. Nem a Bokuda te matou. Ai, esquece. Eu vou cuidar dessa mulher primeiro. Ai, eu tava só brincando. Tu levou aquilo a sério? Até parece que eu ia me apaixonar por uma mulher tão violenta e feroz como você. Eu tenho medo que tu me devore. Pô, louco, filho. Tu não tem medo da Bokuda, mas tem dela. Ela já veio. Você vai morrer. Toma ali o bicudão. O guerreiro tá com medo. Meu Deus do pezão. Eita, ele desviou. Nossa, mas o que que é que eu olhou ali? Acho que ele viu. Uau, hein? O olhinho do Guri chegou a brilhar. Ela já fica com a hora do seu... Ixi, é um seu canalha. Você olhou, não foi? Pô, eu não fiz isso de propósito, não. Além disso, você que é culpada de ficar mostrando essas coisas pra um adolescente inocente igual eu. Tu que me peça desculpas. Eita, ela entrou na posição do combate, fi. Mas a irmã entrou na frente ali pra proteger o Guri, fi. Ela tem o Tibers no braço ali pelo visto. Essa porra vai virar um urso, não certeza. A outra, eu não converso com crianças. Lixão, só não se esquece que amanhã é o dia do teste de habilidades especiais na escola. Você tem que ter ao menos o nível C ou superior pra entrar na academia de Kanglang. Eu mesma já despertei poderes de classe A e fui enviada pra academia com antecedência. Já tenho um futuro brilhante à minha espera. Mas quanto a você, nessa vida é impossível pra você me alcançar. Então me esquece, você vai ser só alguém comum na sociedade. Ô louco, pra que é isso com o meu Guri? Interesseira dos ranqueado, véi. Uma pessoa comum? Mal sabia ela que eu tenho um poder especial SSS. Nunca que eu vou ser considerado alguém comum. Din, janelinha do sistema. A tarefa foi ativada. Calma, de novo? Esse sistema é cheio de escolha, o que que é isso? Escolha uma das opções. Opção 1, finge não se importar com a situação pra manter sua paz e sossego. Recompensa, um ponto de agilidade. Opção 2, peça desculpas para ela e reconheça seu desrespeito. Recompensa, 10 pontos de força. Opção 3, faça um juramento que você vai ficar poderoso no futuro. Ganhe um ponto de força. Olha esse sistema, tá querendo o que? Que eu me humilhe pra ela? Eu me recuso a fazer isso mesmo que a segunda recompensa seja melhor. Eu escolho a opção 3. Xujunhal. Eu te falo uma coisa, tá? Não só eu vou seguir o caminho de um psíquico, mas também vou entrar na academia de Kanglan com minha própria força. Ela dá uma olhada assim, um jeito ali, ele... Normalmente eu sou mais calmo, porém é bom ser ousado. Parabéns ao anfitrião, você recebe um ponto em força. Ela sai. Ai, ai, qualquer um pode se gabar agora. Mas eu quero ver você provar isso com as suas ações. Tchau. Eita. Xujunhal. Eu juro, cedo ou tarde você vai se arrepender. A irmã dele diz que confia que ele vai conseguir despertar. E ele parece motivado. A noite cai, ele deita, tá dormindo ali. Rapaz, o cenário aí tá bonitão. Até essa bocuda linguda aparecer lambendo a orelha. Ufa, destransformou. O menino que roubou meu primeiro beijo. Agora você vai ter que assumir essa responsabilidade pro resto da vida. Ele tá ali. Mais um beijo. Eita, o que será que rolou? Eu acho assim. Não sei se ela amassou. Ou se foi só um beijinho. Não sei, né? Mas ela é a braba. No outro dia de manhã, nosso guerreiro acorda desesperado pra ir pra escola. Ela fica comendo um pão que parece de plástico ali. A irmã dele dá boa sorte no teste psíquico. Irmão, é melhor você não me desapontar. Caraca, você foi uma ameaça, minha filha. Ufa, não aguento correr com esse corpo, não. Caramba, ontem à noite eu sonhei que dormi com a mulher fantasma. É estranho, foi meia lista demais. Parecia que tinha acontecido. Tem que explicar melhor essa história aí. Pô, dormiu do lado ou ela dormiu em cima? Com isso, entrando na Canglan, primeira escola secundária. Salão de conferências. A louca de ontem tá ali. Olha esses alunos. Pelo amor de Deus, façam uma fila organizada. Eles são piores do que os últimos. Nosso Gura ali no meio da multidão puxa um cara... Esse aqui é o local da avaliação. O Lourinho... Cai, sai daqui! Pera, lixão. O maluco, Lourinho, pensa. Esse cara realmente não tá morto? Ah, seu filho da mãe. Tu fez merda, né? Ele olha pro nosso Prota. O que você tá fazendo aqui? Nosso Prota, você é o Yangui. Calma. Pelas memórias desse corpo, esse cara é meu inimigo. Será que ele tem alguma coisa relacionada com a minha morte? Eu não posso ficar desatento. O cara olhando. Eu não esperava que você ia se atrever a vir fazer o teste. Mas nisso, o anunciante avisa, o teste de habilidade psíquica começou. Esse teste determinará seu futuro. Somente se você tiver despertado um nível seu superior, terá chance de entrar na academia de Kanglan. Primeiro a ser avaliado será Xiaomin. Esse nome deve ser tipo o Pedro, véi. Sempre tem um... O tal do Pedro vai lá, coloca a mão na bola. Ih, lá ele. Ah, Wang Xiaomin, você despertou panela de ferro. Como assim panela de ferro? O outro ali despertou um cigarrão. O outro despertou papel higiênico. Mas que desgraça, o que é esses poderes, véi? O loirinho chega a todo mundo. Meu Deus, é o Yangui, é o Yangui. Ele taca ali a mão e desperta um talento de classe A, o lobo fantasma. E esse lobo aí lembra a morte do gato de botas. Giralf fica impressionado, né? As meninas ali tudo com o coração. Ai, meu Deus, Yangui, é incrível. Porém, na sequência, vem o lixão, fi. A mina até ficou impressionada. Aquele lixão realmente veio fazer o teste? Ele vem animado ali, mas parece que a calça dele tá meio aberta. Rapaz, suave o zíper aí. Os caras tudo rindo, nem ferrando. Cara, o lixão veio fazer teste. Rapaz, ele tá morrendo de rir. Qual que é a graça? Tá achando que ele é palhaço? Oi, Yangui. Ai, ai. Esse cara gosta de passar vergonha, não é? O doente, por que tá todo mundo rindo tanto? Será que eu sou tão bonito? Começa a agradecer, o maluco. Senhor lixão, sua calça tá aberta. Tudo bem. Vamos logo fazer o teste de habilidade. Ai, ai. Toda arrogância e todo preconceito vai desaparecer. Agora vocês irão testemunhar um milagre. Já tá calhar a mãozona. Não, os caras tá tudo em choque, fi. Todo mundo de olho. Agora vocês vão descobrir o que é um verdadeiro homem de classe SSS. Só que, fi, a habilidade dele é FFF. Deficiente ou incapaz. O cara até fica assustado. Linchão, FFF é até desconhecido, algo assim. Ele olha pra trás. Não, pera. FFF invalidado. Mas que que é isso? Ô, loirinho, você não decepcionou em nos decepcionar, hein, Linchão. Realmente é alguém incapaz. Ai, ai. A vida desse cara tá arruinada. É bom ele nem mais tentar chegar perto da Shuyao. Shuyao que dá pra ver ali em cima que tá com a mão na cara. Ô, guerreiro, coitada. Pera, tem alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa errada. Até que vem uma mão doce encostando no rosto do menino. Parece que você precisa da minha ajuda. A mulher fantasma, ô, iê. Oi, que abraço gostoso. Relaxa, eu tô aqui pra te ajudar. Nisso, o potencial dele começa a aumentar. Ô, cara, calma. Ô, o que que tá acontecendo? Ô, parece que tá subindo rápido. Os dados da medida indicam um potencial classe S. Com um potencial tão alto, mesmo alguém de rank FFF poderia chegar ao rank A. Pra deixar claro, é tipo valores diferentes, tá ligado? Tem o potencial, que é o quão longe você pode chegar. E, obviamente, né, o seu rank atual. Ah, a tal da Shuyao. Ah, garoto, nada mal. O loirinho. Calma, como assim? Um fracassado igual esse? O cara que tá analisando. Hum, você é de nível FFF, porém, é um potencial de um em um milhão, rank S. É, garoto, eu acho que você passou. Uhul, todo feliz. No futuro, eu vou ser um psíquico profissional. Dez minutos depois dos testes. Olha o loirinho maldito como vem. É um desperdício alguém com você ter um potencial rank S. FFF. Ai, ai. Nossa, o lixão... Hum, tá com ciúmes do meu potencial, não é? Como que alguém teria ciúmes de um perdedor igual você? Tu quer, então? Vamos lutar. Din, janelinha do sistema que pausa o tempo e faz a pergunta. Escolha número 1. Assuma uma expressão calma e ignore Yang Yi. Três pontos de agilidade. Aceite o pedido de luta de Yang Yi e cause dor nele. Três pontos de força. Escolha número 3. Encontre ele mais tarde para resolver o problema com a garota. Três pontos psíquicos. O tempo destrava. Ha, eu sou o mestre da família Yang. O que que você toma ali na cara? Eu escolho o número 2. Eu querendo te dar um soco e você ainda me pede? Isso sim que é favor. Com isso nosso guri ganhou três pontos de força. O loirinho começa a soltar a aura. Nem mesmo meu pai me bate como você. Alguém já manda para com tudo, fi. Olha os pezinhos. O segundo nível do teste prático tá pra começar. Alunos que passaram e foram capazes de despertar. Sigam-me e preparem-se para prosseguir para o campo de batalha real. O nosso pró tá vendo que no braço dela tem uma serpente. Então ela já é da Academia Kanglan. Capítulo seguinte já começa na estrada na costa dos arredores de Kanglan. O segundo nível do teste prático é extremamente importante. E quem passar nele vai entrar na academia e virar um estudante oficial. Esse nosso pró tinha um olhudo, né, fi? Olha como o guerreiro tá. Quero ver se ele vai ser esmerilhador. O chinês normalmente não tem tanta dó, mas ela já vira putaça. Eita, por que ela me encara tanto? Porém, o cara que tava dirigindo vê um smoguerço ali, fi. O smoguerço vem tudo, toma ali no vidro. Que isso? Esse ônibus aí é muito fraco, viu? O bagulho já tá trambaleando ali. Nosso lixão ainda bate a cara no vidro, fi. O ônibus toma, ele já vai saindo. Cara, o que tá acontecendo? Como isso aqui capotou? De onde esses morcegos esquisitos vieram? A cavaleira com sua armadura então diz. O que tá acontecendo? A gente ainda nem chegou no local do teste e já fomos atacados? O lixão fica meio confuso. Nem ela sabe o que tá acontecendo, mas o pessoal já sai ali, fi. Só os mais importantes da série do Tânio. O lourinho vê o nosso guri e vem pra dar um soco. Rapaz, vai focar nos bichos. Ah, ele parou o morgueiro, salí, fi. A filha da mãe, ele pegou o bicho pra atacar no nosso guri. Lixão, toma esse presentinho. Ele dá uma bicuda, fica pra você com isso, rapaz. Ele rasga. Você não pensa que você vai se safar dessa. Hoje você não passa, lixão. A armadurada tá lá nos céus matando tudo. Vencemos. Ela cai. Bom trabalho, inspetora Tânio. O lourinho... Ai, ai, eu tava só aquecendo, mas já acabou. Porém, terremoto tá rolando. Filma as correntes e sai do chão e já pegou no pé do guri. Eita, era uma armadilha. Puxou todo mundo. O louco, essa menina de cabelo branco parece a do Zang Haulado Arroz Macio. O visual perfeito pra ser salva por um protinho. Tched, mas tem um maluco chegando numa moto ali. Fica esse louco. O lixão, mas porque eu sinto um cheiro de energia fantasmagórico. Esse vilão aí, meu guerreiro, com essas correntes, vai pra um quarto aí. Isso aqui não é lugar disso não, meu menino. Mas já tá lá ele, né, Fifi, que é psicopata. Ah, deixa eu ver as gracinhas que eu peguei dessa vez. Geral ali, tudo preso. Opa, garotinha. Vamos jogar o jogo da língua. Que isso, mano? O maluco é o louco da cabeça. Alguém para aí. Chama a polícia pra esse guri. Eita, o corno ainda tá ali do lado. Não toca na minha garota. Sua garota? Ah, então vamos resolver você primeiro. Ai, a nossa armadurada já chegou, Fifi. Nosso lixão pede ajuda, Fifi. Mas ela vai correndo pra cima, não vê um membro, não quer saber dela. Tomou-lhe uma chicotada na boca. Rapaz, que dó. Porém, ela cai aos braços do nosso chad. Olha como ele tá. Ha, heróis sempre aparecem quando as coisas ficam sérias. Dêem mais uma tarefinha do sistema. O anfitrião é pedido para fazer uma escolha. Pegue a inimiga da vestimenta e fuja da cena. Dois pontos de agilidade. Ajoelhe e implore ao demônio para que ele deixe todos fugirem. Dois pontos de força. Mate o demônio Linxê e salve a todos. Um fragmento que aumenta os poderes. Ele estica o bração. Um herói só pode escolher a opção 3. Eu vou acabar com esse demônio. Ô, Lourinho, tu tá maluco, cara? Isso é um fantasma de nível B. Tu não vai ter como derrotar. Mas ele já veio, Fifi. O maluco pulou igual o Michael Phelps. Isso é o golpe do mergulhador, não é possível. Vem com um soco grave, mas toma uma esmerilhada no meio da cara, rapaz. Eu achei que tu ia fazer mais coisa. Com os amigos tudo... Eita, colega. Ele flutuando. Alguma voz tá falando. O que você tá fazendo? Hongye, minha bocuda. Ai, que delícia. Ela pega nos braços e dá uma de professora. Você não tá conseguindo entender. Você tem que reunir toda a energia espiritual no seu braço direito. Lá vem o Guri, tá todo em chamas. Ah, então é assim? Ela grudadinha. Quando ela faz essa carinha, é difícil resistir. E o Guri tá como... Meu Deus. Ela veio tão pertinho. Será que é mais um beijo? Como homem, eu tenho que tomar iniciativa. Vem cá. Ela vem, então. Pode vir. Chama no bocão do linguão. Agora ficou em choque, né, meu guerreiro? Já acordou na realidade e volta. Os amigos tá tudo implorando. Lin, não morre. Liberta a gente, cara. Opa, ele se levanta. Olha o braço do Guri. O cara, o louco, ainda consegue se levantar, então... Mas você ainda vai morrer. Toma ali, correntada. A armadurada tá em choque. Lourinho, o lixo não faz nada, mas tá ali reclamando ainda. Não assegure. Eita, como ele é Chad e parou com as mãos. O quê? É só isso aqui? Tu não comeu não, tiozão? Já pega na corrente e joga pro lado. Taca ali na montanha. A adversária do pano tá em choque. Lourinho, onde que esse moleque pegou esse poder? Rapaz, mas o masoquista ainda tá de pé e tá inteiro. Nada mal, hein? Você até me fez cuspir sangue. Porém, aqui vai. Moto. O que invocou uma ronda ali do nada, véi? Da onde você tirou essa CB150, meu menino? Dá uma olhada. Passou mandando um drift. Nosso guri desviou ali. Mas que desgraça é essa? É drift encorrentado. O masoquista ali? Tá achando que vão vencer com ataque surpresa? Quero ver isso. Porém, nosso guri montou na garupa, véi. Tá pior que as minas no baile funk. E aí, velhão? Será que a gente pode ir pra um outro lugar? O maluco meio confuso. A louca vem e toma ali. Corte na ronda do cara. Saiu voando. O cara vendo que o poder espiritual dele tá esgotando, decide tacar a explosão. Se eu vou morrer, você vem junto. Ufa, ela salva nosso guri por pouco. Porém, aí eu acho que será que ela tomou a explosão? Geral, ufa, todo mundo tá bem? Calma, aquilo é... Eita, como ele sai? Tudo tchete da fumaça. Ufa, ainda bem que a gente conseguiu fugir. Porém, como ela foi arremessada pela explosão, o corpo dela bateu no do protinha. E ela tá reclamando de dor na montanha. O garoto já fala que é jardineiro e pergunta se quer que ele cuide do terreno. Mas ela não é de ser pervertido, mardito. As mina tá tudo em volta do nosso Chad. Enquanto aquele lixo imundo do loirinho. Que droga. Como ele conseguiu fazer aquilo? O protinha completa, tarefa. E essas cabeças control-c, control-v aí dessas doidas. Ufa, pelo menos aos poucos eu vou desbloqueando as minhas habilidades psíquicas. Pena que eu acabei ganhando um pouco de fama. Eu só queria me desenvolver de forma desconhecida. Um robôzão vem. Eu declaro, esse é o fim do segundo nível do teste prático. Geral, ué, calma. Então tudo isso fazia parte do teste? Um robô. O segundo nível do teste é, na verdade, um teste prático de eventos inesperados. A atuação de todos foi gravado pelas câmeras próximas. Aqueles que tiveram uma boa atuação entrarão para o colégio de Kanglan. Nem mesmo a inimiga da roupa tá sabendo e tá putaça. Mas o robô diz que a universidade não avisa os instrutores pra deixar mais realista. O robô avisa que o melhor candidato foi o lixão. Fui todo mundo comemorando com ele. A mais bem vestida. Esse lixão tem um potencial incrível no corpo dele. A aparição dele vai movimentar bastante o colégio. De volta na mansão, a irmãzinha. Irmão, você passou? Ele é claro que sim. O pai é brabo, porra. Ela fica feliz. Ele sobe todo o Michael Jackson à escada. Ela diz que sabe que hoje o dia deve ter sido estressante. Que é pra ele subir que ela vai preparar uma comidinha. Conversando no telefone com a outra irmã que eu tô curioso. Opa, ela vai aparecer. Rapaz, só de costas eu já vi que ela é samurai ninja braba. Ele diz que passou no teste. Muito bom, meu irmão. Eu tenho uma tarefa pra fazer e tenho que ir agora. O louco só falou isso. Ah, nós só vimos aquilo. Que droga. Ele cai na cama. Ufa, essa minha irmã, Chinua, é realmente misteriosa. Esquisito, a minha cabeça tá pesada. Calma aí. Ô, louco. Meu guerreiro, mas aí se você cai muito forte, sempre que tu dormir vai... Dá-lhe? Ele todo... Oi, garota. É bom você não ficar vindo aqui no meu quarto, sabe? Eu tenho muito vigor e eu não vou resistir. Mas, filho, ela não ajuda. Lin, eu preciso de você. Eu posso te ensinar a aprimorar sua força. Mas tem uma condição. Rapaz, nessa situação, duvido que ele recusa. Qual que é a condição? Você vai ter que se casar comigo no submundo. Eita, eu tô achando que ela tá querendo levar a alma do Guri. Foram pro além ali. Se casar, como assim? Você e eu assinamos um contrato de alma para nos casarmos no submundo. Ele... Eu... Eu sou um cara muito decente e muito jovem e eu não posso me casar. Porém, filho, ela não quer nem saber. Eu não posso mais esperar. Tchau, filho. Puxou a alma dele ou puxou a alma dela. Não sei se tá indo, não sei se tá vindo. O Guri tá gritando. Acho que saiu dele. Ela... Braço, Guri... A minha cabeça tá doendo. Ele começa a absorver umas memórias dela. Parece que ela participou de uma luta há 10 anos atrás e foi derrotada. E com isso, ela reencarnou nesse mundo. Infelizmente, ele não consegue ver muita coisa. Essas são memórias passadas, mas eu tô tão cã... Já era, filho. A irmã já acordando. Levanta, tá na hora do café. Você dormiu ontem desde que você chegou. O doente acorda pensando. Oxe, por que aquela garota já sumiu? Se a gente é recém-casado, não devia ter uma despedida de solteiro, pô. Eu nem fiz nada com ela ainda. E o que eram aquelas memórias da outra vida? Bom, depois eu pergunto. Hoje é meu primeiro dia no Colégio Canguã e eu vou ter que me separar da Tio. Ela já toda triste. Não, irmão, não vai. A ele, tudo bem. Eu tenho que ir pra ficar mais forte. Mas eu prometo vim te visitar nas férias. Ela fica ali meio feliz, meio triste. Com isso, o ônibus já chega. Entra logo, moleque do garai. Tá bom, tio Santorini. E com isso, tchau pra irmãzinha. Porém, ela tá encarando. Não precisa me visitar. Eu vou até lá. Nosso guru, então, chega no colégio. Caramba, é muito luxuoso aqui. O que é mais importante é que parece ter um suprimento infinito de mulheres bonitas. Ai, ai, aqui vou eu. Calma, eu tenho que focar nas prioridades e ir me apresentar pra admissão. Quem será que é meu mentor? Numa área onde alguns instrutores estão competindo por alunos, os caras ali tá bravos. Porque a guerreira tá vencendo na base da montanha, né? Se é que vocês me entendem. Você tem que parar de pegar os melhores estudantes usando isso. Ela diz que não tá nem aí fiel ao poder dela, digamos assim. Porém, olha como ele vem. Meu nome é lixão. Alguém aqui tá procurando por mim? Os instrutores que ficaram tudo sabendo do desempenho dele no teste já vem tudo desesperado. Ei, Lin, vem ser meu estudante, cara. Você vai receber os melhores itens. Não, não, vem comigo. Você vai conhecer as melhores estagiárias. Os caras todos esmigalhando o Lin. A nossa guerreira tá só de fundo ali. Será que ela vai usar a arma dela? Um de terno azul fala pro outro. Wang, você nem tem pílulas boas. O Lin tem que vir pra nossa classe. Até parece. Você é um virgem. Eu vou arrumar uma irmã pro Lin. O Lin tá olhando. Meu Deus. Essa escola é meio louca, não? Até que olha quem vem. Lin Xion. Ele olha. Eu sou a instrutora Jiang Lin. Por que você não vem na minha sala? Rapaz, já chamou pra sala. Ele tá olhando e falando. Eita, é grande. Grande o quê? Acho que é o talento da guerreira, né? Ela é braba. Os caras já putasso. Para de roubar todo mundo. Ela olha. Lin, escuta. Esses caras são os idiotas. Vem logo. O nosso guerreiro tá... Eu tô indo, né? Caramba, a guerreira ali esqueceu de ir no alfaiate. Porque os botão tá caindo. Contanto que me venere, eu te deixo dormir no melhor dormitório. E te entrego benefícios especiais. Eu tô achando que isso é tudo fake, tá ligado? É só o bait. Os caras mais que droga. Não tem como competir. Com o protinho, já tá. Minha mentora é a melhor. Eu a reverencio. Ela dá só um beijinho na testa. Ótimo. Agora você vai ter que praticar bastante, tá? Não me desonra. Se você me envergonhar, tu vai ficar em pedaços. Ai, caramba. Ô, lourinho, só de conta escutando. Esse colégio é tão bom. Eu não acredito que eu tenha um dormitório separado. Seria bom se eu pudesse brincar com as melhores coisas daqui. He, he, he. No dormitório ao lado... Ei, você é um novato lixão, né não? Meu nome é Shang-Khan. E também sou um estudante da sala da Jianglin. Então, eu sou seu sênior e tenho a responsabilidade de te ajudar. Os dois se encontram no cercadinho. E aí, Shang? Salve, mano. Cuida do pai aqui. Ô, gordão. Beleza. Só me chama de gordão. Literalmente, ele pediu. Qual que os caras já vai falar? Então, a instrutora, ela é... Feroz? Hum, feroz, cara? Ela é uma arma assassina. Mas vem cá, ó. Ela deve ter te seduzido e falado que quando você aprender, receberia benefícios especiais, não foi? O nosso gul... Ah, sim. Mas por quê? Eu também, cara. Eu fui traído dessa forma no início. Como uma pessoa que veio aqui, eu sou o responsável pra te contar. A senhorita te enganou. Ah, o que você quer dizer, gordão? Será que essa mulher tem algum tipo de conspiração? O gordão fala. Eu não vou mentir pra você. O apelido da mentora aqui é bruxa. Eu não devia contar, mas o benefício especial, na verdade, é algo assustador. E é algo que a maioria das pessoas nem consegue receber, cara. É melhor você desistir. Infelizmente, não tem benefício nenhum em ter a instrutora Jiang. Só toma cuidado. Ô, cara, pera, como assim? Mas por que ele falou tudo isso? Mas agora eu já aceitei ela. Não tem mais o que fazer. Ô, gordão, tchau aí, cara. Se cuida, viu? Tô indo nessa. A cara do coitado. Ah, cena muda pro loirinho. Avô, esse tal de linchão que foi aceito como estudante pela Jianglin hoje. Esse cara sempre quer me fazer de bobo. Você tem que me ajudar, vovô. Ô, louco, ele é filho do Gandalf e do lugar, fi. Tudo bem. Eu te ajudo a acabar com esse garoto ingrato. Já tomando banhinho. Ufa, mesmo com aquela instrutora, esse lugar aqui é bem confortável. Rapaz, mãozinha no ombro, como ela vem guerreira, tu vai se limpar? Ô, coitado. Ei, como você sempre aparece do nada assim? Por acaso tu tá vivendo no meu corpo? Hum, de fato, eu vivo no seu mundo espiritual. Ele... Mundo espiritual? Ela. Sim, o mundo espiritual é um espaço em volta da alma. Ele contém uma aura de combate chamada poder espiritual. Seu mundo espiritual é muito vasto. Ele esconde uma grande quantidade de poder. É uma pena que sua força atual é fraca e você não consegue tirar muito proveito. Nosso guri? Ah, então foi por isso que você assinou um contrato de casamento comigo só pra viver no meu mundo espiritual, não é? Ela. Bom, isso é um fato. O meu mundo quebrou, então eu não posso armazenar minha energia sozinha. Por isso, Rakada, ação e batalha, eu preciso me reabastecer. E você é a melhor escolha. Rapaz, o guri não é burro, não. Falou que é Gugu e chamou pra banheira. Nesse caso, vamos logo pra despedida de solteiro. Eu canalizei bastante poder espiritual pra você. Pum, pum, pum. Alguém na porta? Sai, deixa o guri brincar com o demônio. Que droga, quem que é na minha porta nessa hora? Ele já abre... Ah, ué, estranho. Será que era uma pegadinha? Quem que é o doente? Nos arbustos ali rolando um movimento... Opa, que estranho. Calma, alguma coisa passou. Ué, o que entrou na minha casa? Oxi, uma fuinha de pele amarela? A fuinha... Como ousa desviar do meu ataque? Você tem habilidades, hein, garoto? Ele, pera, eu já ouvi falar da lendária fuinha amarela que aparece na luz da lua. Ela te faz algumas perguntas e até pode se transformar. Porém, o bicho tá... Ele está perplexo. Eu vou atacar esse momento. Já vem pra cima, rapaz. Essa fuinha não enrola anel. Toma-lhe o tesourão da escola no pescoço. Fica quieto. Ela ainda mandou um, como ousa tentar tocar no meu homem. Ai, ai, eu gosto pouco desse espírito maligno. Ela já chega em cima. Só um espírito de pele amarela. Eu vou matar. O nosso prota do nada solta um, não mata não, mami. O cara chamou ela de mamãe. Pior ainda que ela ficou feliz com isso. Acho que deve ser alguma brisa chinesa que não é no manja. Deve ser tipo daddy. Só que pra homem, né? Assim, ok. Com isso, ele esprende a fuinhazinha ali. Fica em choque, medo de ser espancada. O que vocês vão fazer comigo? Vocês vão comer essa fuinha? O protinha já vem na cara. Isso mesmo. Se você não quer ser comida, me diga. Por que que tu me atacou? Ele. Eu não vou dizer. Não importa o que você faça. Eu não quero ir me render. Nosso protinha. Coloca uma água aí pra esquentar aqui. E hoje nós vamos comer um bichinho de pele amarela. Calma aí. Eu vou te dizer, mano. Que droga. Quem mandou te atacar foi o Yanguan. O nosso guri reconhece na hora. É o nome do avô do loirinho, né, fi? Que é sênior nesse lugar. Com isso, sisteminha da Ali. Escolha um. Deixe o amarelado ir embora. Dê uma chance pro animalzinho. Recompensa. Elixir de medula. Talento psíquico. Despertar da classe S. Escolha dois. Mate o amarelado e o envie para o paraíso ocidental. Recompensa. Fragmento de poder. O nosso guri... Eita, missão. A recompensa pela escolha um é mais generosa. Só que se eu deixar essa fuinha ir embora, eu vou sofrer as consequências. Então, quer saber? Eu sou misericordioso e me recuso a te matar. Vai embora que eu não vou te comer, tá? A fuinha... Pô, cara. Sério, mano. A inflada vermelha não queria concordar, mas a fuinha já saiu correndo. Notificação do sistema. Você recebeu uma pílula de limpeza da medula. Assim que a fuinha chega na porta comemorando... Ei, fofão. Onde tu tá indo? Como assim? Você disse que ia deixar eu ir, não era? Claro que sim. Mas agora eu quero te trazer de volta. Vem pra panela. Ela já pega de volta e tá amarrado. Coitadinho desmaiou de medo. Ela pergunta. Tu vai comer essa fuinha? Ah, esquece isso. Até parece que eu vou comer um bicho selvagem. Eu vou lidar com isso de outra forma. Dia seguinte, a fuinha acorda. Fih, vira o cachorro de quintal. Pera, eu vivi a minha vida inteira livre. Nem ferrando que eu tô sendo feito de cão de guarda. Alguém me salva chorando. Rapaz do céu, olha onde ele tá acordando. O que é aquilo ali? Eu tô vendo... Quer dizer, eu não tô vendo pano, né? Digamos assim. O guri tá acordando todo feliz. Olho pulhado. Noite passada, depois de comer as pílulas de limpeza da medula, meu corpo ficou febril e parece que eu entrei em coma. Pelo visto, ela me protegeu me abraçando a noite toda. Ok. Parece que ter uma esposa não é uma coisa ruim, não é? Sem mencionar que eu posso tocar... Eita, ela acordou. Nossa, a noite de sono foi tão boa. E que 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 aconteceu? O que que foi? Ah, seu idiota, faz alguma coisa. Estranho, era pra eu tá com tanto medo dela? Ela diz que o guri tá mais forte e mais bonito, rapaz. É, verdade, verdade. Parece que as pílulas de limpeza tão funcionando. Eu me sinto cheio de poder. O louco, ela diz que não sabe aonde ele conseguiu as pílulas, então ela não tem ideia do sistema. Eu imaginei que talvez ela soubesse se eu tivesse até alguma relação. Ela diz que as pílulas que ele absorveu eram extremamente fortes e por isso que ele desmaiou. O problema é que a condição física dele é tão fraca ainda que ele nem absorveu tudo. E ela meditou ao lado dele pra ajudar a absorver o poder da pílula. Rapaz, eu achei que era outra ajuda, mas tá bom, né? Fazer o quê? Ele absorveu. Ela diz que pra ele melhorar a absorção, ele vai ter que aumentar os músculos e ossos. A cara dele. É, a gente pode aumentar, sim. Que tal a gente fazer uma briga daquelas? Um treino a dois, hein? A gente compartilha a nossa medicina. Ela fica meio sem graça. Ele chega. Qual foi? Me ajuda, só quero te proteger. Ela... Tá bom, ó. Tem uma forma de afiar os músculos e melhorar seus ossos rapidamente. No seu estado atual, você só precisa de força externa atingindo o seu corpo. Ele... Como assim, força externa? Ela olha pra trás. Mas digamos que você precisa ser maltratado. Ai, cara, e como assim? Com isso, o pessoal já tá chegando na school. Hum, eu não sei se o método que ela me passou realmente é confiável. Gordin Eileen, hoje é sua cerimônia de entrada. Você não tá feliz não, cara? Não sei se a tradução tá certa, mas o cara ficou desumilde. Ah, eu tô triste porque eu sou bonito demais. E o pior é que tem as mina olhando ali. Nossa, quem que é esse cara lindo? Parece que é o Calouro Lixão. Esse nome dele não ajuda. As mina vêm oferecer suco ali. Ele diz que tá de boa. Caraca, parece que eu tô ganhando umas fãs, né? Ele já vai na senhorita. Jang. Hum, você é por aqui? Deixa eu te apresentar. Esse é o Morong e essa é a Feng. Sua irmã sênior da mesma sala. Feng. Rapaziada, Feng ensina. Eles se apresentam ali. E também a Sutang da nossa sala. Ela foi a sua inspetora antes. É, né? A nossa inimiga da vestimenta. E já tá bravinha, dizendo que o nosso Guri se atrasou no primeiro dia. O doente ainda fala. Nossa, senhorita Sang. Só uns dias se passaram e esse seu corpo parece bem recuperado. Ela meio colorada já vem pra dar-lhe um chutão. Ele sai. Socão. Ele sai. Caraca, eu tô brava. Coitada, ficou até cansada. Rapaz, essa Feng treina muito e vem falar. Relaxa. Eu sei um jeito de se livrar de pessoas que se acham. Ele desviando todo confiante. Tá pensando que é Beyblade pra ficar girando assim até que ele colide com duas montanhas. Garoto, você deu uma melhorada. De cair no chão, o impacto foi muito forte. Olha, eu investiguei as informações e eu não esperava que seu pai fosse Lin-Wan. O gordinho. O quê? Ele é filho do Lin-Wan. O meu ídolo é o Lin-Wan. O usuário de hormônios tá ali. Caraca, o Lin-Wan uma vez já foi o mais forte da academia de Ganglan. Mas nosso protinha tá pensando. Eu não esperava que tanta gente soubesse sobre meu pai adotivo. Porém, como filho, eu só tenho uma vaga memória. É assim, filho adotivo não herda poder, né? Então é como se eu tivesse o Gênesis. A amiga de infância tá ali. Por que parece que ele já melhorou tanto? O que será que a instrutora de Anglin fez com ele? O loirinho olhando, por que esse cara tá aqui? Meu avô disse que ia enviar um espírito pra matar ele. Já muda pro velhão mandando todo mundo ficar em silêncio. Aí, você não é o velhão que mandou matar o Guri? Bom dia, todos novos estudantes. Eu sou o vice-presidente do Colégio Ganglan, Xuan Yang. E é um prazer conhecer todos vocês hoje. Eu acredito que todos vocês vieram com a ideia de se tornarem fortes. E então, futuramente, a Academia Ganglan irá testemunhar suas evoluções. Acho que essa academia deve ser muito difícil de entrar, porque tá meio vazio o negócio ali, não tá não? Dá pra formar um time de futebol e olha lá. Agora, eu quero chamar os melhores calouros para que busquem a sua Ordem de Ganglan e deem seus depoimentos. Nosso lixão. Ei, gordão, o que é Ordem de Ganglan? O que é isso? Ah, cara, você não sabe? É uma recompensa que só é dada para os melhores novos estudantes. E também é um espaço pessoal que pode absorver itens. É bem útil. O gordão saca dele, fi. Olha a minha aqui. Caramba, gordão. Você já foi um ótimo calouro. Não dá pra julgar um livro pela capa mesmo, hein? O que que tu quer dizer com isso? É, não, não, nada. Vamos ver o depoimento ali. Nossa, o guri tava só olhando até que o loirinho apareceu. Tipo, what the fuck, óbvio, né, fi? Neto do maluco lá. Calouro da segunda classe, Yang Yi. Eu vou lutar para ser o mais forte e trazer orgulho para esse colégio. O Proto olhando. Esse cara teve mó desempenho mediano, mano. Como que ele tá aí em cima? E aí, eles chamam. Calouro da sétima classe, lixão. Eita, o sisteminha veio de novo. Por favor, faça a escolha. Escolha número 1. Faça um discurso normal e discreto. Cinco pontos de agilidade. Escolha 2. Seja extremamente arrogante e ameace toda a escola para que eles saibam quem que manda. Cinco pontos de força. Escolha 3. Discurso positivo. Comova todos com sentimentos sinceros. Cinco pontos de carisma. Ah, de novo o sistema com essas escolhas. Mas que negócio é esse de ponto de carisma? Faz com que eu seja o quê? Mais popular? Em teoria, era bom eu ser discreto. Mas não dá mais pra eu fazer isso. Ainda mais considerando o que aquela garota me falou. Eu tô é querendo levar uma boa surra. Rapaz, tá querendo apanhar, fi? Agora eu fiquei confuso porque ele falou isso, mas escolheu a número 3. Eu tô contente em receber o título de fora do comum. Porém, eu não acho que eu mereço isso aqui. O pessoal... Ué, o que ele tá falando? Eu sou inútil. Eu só tenho um poder fraco, cara. Eu não tenho muito o que eu fazer. Por que vocês me deram esse título? Mas, né, obrigado por me receberem. Obrigado aí, academia. Eu vou tentar me tornar um pilar. O pessoal da escola gostou disso. Nossa, eu não imaginava que o lixão era tão modesto assim. A amiga dele ficou impressionada. Nossa, eu achei que ele ia fazer alguma idiotice. O loirinho, que maldito. Como ele ousa roubar minha atenção? Missão realizada. Ele ganha 5 pontos. Ah, agora tá explicado. Um maldito adora enganar o sistema. Para de enganar o sistema. Era tudo mentira. Hehe. Com todo respeito, na verdade, vocês aqui são um lixo mesmo. O maldito só quer os pontos de carisma. A nossa diretora Jiang parece bem tranquila. Ai, ai. O lixão chegou nesse lugar, tá? Quem tem inveja de mim, vem aqui e me bate. Quero ver. Uh, eu só preciso que todo mundo me odeie. Isso vai me ajudar a afiar meus ossos e meus músculos. Com isso, é o fim da cerimônia, né, fi? Ele anda pro pessoal. Vamos lá, pô. Vem cá me bater, seus idiotas. Porém, o gordinho e o amigo, ele já entra na frente. O gordinho... Aí, pessoal. Por favor, perdoem o irmão lixão hoje. Ô, seu gordo inútil. Vocês também são lixo, viu? Vamo pra casa. Eita, fechinho até os caras. Ele se vira... Ai, lixão. Tu tá querendo brigar, não tá? Com isso, ele tá sendo esmerilhado. Rapaz, ele podia ser esmerilhado pela fantasma, né? Pelo menos era mais divertido. Do nada, as mina tá... Ai, ai. Ele se achava muito. Vamos comer melancia. Mas será que isso aqui é uma gíria chinesa que eu não manjo, véi? A instrutora gostou. Se ele tem um certo estilo, pelo visto, ele realmente queria que isso acontecesse, eu acho que deve ter algum propósito. Capítulo seguinte, ele tá em cima de um palco. Ei, ninguém vai vir aqui me bater, não? Eu sou um cara soberbamente lindo. E tô parado aqui todas as manhãs. A inimiga do dinheiro no canal do Momo aparece. Ei, Lin, por que não voltamos outro dia, não? Oh, que droga. Eu não vou desistir. Aí, vocês não querem me bater porque eu sou lindo demais, não é mesmo? Os cara, mano. Eu tô querendo bater nesse cara mesmo. Ele tá implorando uma briga a manhã inteira, mano. Ele é meio louco. Não se envolve com esse doido, não. Ele cai na parede. Droga, tá difícil apanhar ultimamente. O cara que tava passando do lado escutar isso. Oh, mano, cê tá maluco? Mas se esse é o caso, deixa eu te falar. Tá querendo arrumar briga? Se confessa pra uma das quatro belezas da escola. A Moking Shin. Oh, nossa, eu sou pronta. Ha, errei esse o plano. E eu sou corajoso e vou lá me confessar. Pelo visto, esse é o caminho pra o que eu quero. A nossa guerreira fantasma não gostou muito disso, não. Ele vai no grupo do Zap do campus. De hoje em diante, Moking Shin será minha esposa. Quem se recusar a isso, me encontra no lugar X e me bata. Porque eu a amo com todo o meu coração. A fantasma tá lá. Eu vou me conter. Ele só tá fingindo. Ufa, alguém caiu no meu bait. Alguém mandou. Só porque tu é um calouro fora do comum, acha que pode fazer isso? Beleza, então. Me aguarde. Hehe, isso sim que é coisa boa. Já tem um bonde vindo. Rapaz, tem muita gente. Um maluco ali puxou uma casinha. Você é o lindo, é não? Como tem coragem de mexer com a nossa rainha, amor? Vamos, irmão. Vamos matar ele. Meu Deus, mas por que veio tantos? A fantasma tá até meio que com dó dele. Porém, numa sala, alguém viu a mensagem no grupo do Zap. E pensou. Lixão, não é? Eu vou me lembrar de você. Foi a primeira vez que alguém se expressou tão bravamente por mim. Ai, ai, ai. Como ele é Chad? Nossa, não é tão Chad não. Porque ele foi esmerilhado. Tá todo esmilingüido no chão. Esse moleque. Que é bom ele ter aprendido a lição dele hoje. Ah, até que olha quem vem proteger o Guri. Vocês estão nervosinhos demais. Sabiam que ele é um novo estudante? Os caras já em choque. Vocês têm três segundos pra surro. Os meninos já tá tudo correndo. Ela olha pra trás. Garoto, por que que tu tá se envolvendo em tantas brigas, hein? Tá querendo o que? Calejar teu corpo? Ele é meio sem graça. Não, não, não é isso. Mas o que que você quer de mim, instrutora de Anglin? Ela. Bom, eu só vim te falar que depois de amanhã vai abrir a primavera espiritual. Ele. Primavera espiritual? O que é isso? Quando a energia espiritual no mundo se recuperou, incontáveis tesouros apareceram na terra. A primavera espiritual é um desses tesouros que pode ajudar a melhorar sua força. Porém, você terá que competir com os outros por isso. Ah, toma cuidado, viu? Ela fica aberta por tempo limitado. É bom você me agradecer depois, se conseguir ela. Ele agradece. Muito obrigado, senhorita. Você é a mais linda. Ela, hum, já que assim vem comigo que eu vou te dar o benefício especial. Eita, benefício especial. Olha o nariz ensangrando. Tenho certeza que aquele gordão mentiu pra mim. Deve ser um bom benefício. Ih, eu tô certo que eu vou vencer. De tarde atrás do colégio final, montanha já tá correndo do pedregulho por receber o benefício. Ah, garoto, treina bastante, tá? Só cuidado pra não morrer. Opa, agora eu tenho um certo benefício. Vamos lá, tem muito pra você fazer ainda. Rapaz, ele tá se perguntando. Isso é bênção ou é dor? O gordinho e o outro ali tão rindo dele. Depois o maluco tá embaixo da cachoeira levando chibatas. Rapaz, assim, dependendo do que o cara gosta, o motoqueiro ia adorar. Mas o coitado já tá como, eu não quero mais nada disso não. Chega. Vamos, garoto, pula. Você tem que enfrentar seus medos. Oh, por que eu fui aceitar isso? Um tempo depois, já não aguenta mais. Um homem de verdade nunca diz não. Oh, eu só treinei o dia todo. Tu nem deixou eu comer nem descansar. Tu é o diabo. Ela então decide que vai dar uns minutos de folga pro Guri. Ela diz, embora você seja filho adotivo dele, você não sabe muito, não é? Ele, o quê? Do meu pai? Se for, ele realmente não falava muito da vida fora de casa. Tudo que eu ouvi foi algumas coisas de outras pessoas. Ela, bom, então você não sabe o quão grande ele era. Dez anos atrás, um exército invadiu Kanglan. Os monstros estavam matando os inocentes e ocupando todos os territórios. Era um perigo inimaginável e desconhecido. Mas foi o seu pai que organizou os próprios caçadores de borda e defenderam Kanglan. Como membro daquela equipe, eu tive o privilégio de lutar ao lado dele. Nós protegemos as pessoas e conseguimos parar os inimigos. Porém, tiveram muitos inimigos de classe S. E no meio da batalha, alguns foram feridos e alguns, como o seu pai, morreram. O protinha... Caramba, eu não imaginava que meu pai tinha morrido protegendo as pessoas. Pensando, por mais que eu tenha reencarnado nesse corpo, Eu me sinto orgulhoso de ter tido um pai assim. Eu cheguei nesse mundo e tô vivendo de forma confortável que quase me esqueci. Esse lugar só é pacífico porque outros lutaram. Meus pais e seus antecessores. E agora, por mais que meu pai tenha morrido, a minha irmã continua lutando. Muitos caçadores protegem a cidade pra que ela se mantenha pacífica. O destino me deixou reencarnar e eu queria só ficar tranquilo. Mas eu sei que não tem como viver uma vida só de alegria. Pelo bem do mundo e das pessoas que eu amo, eu tenho que ficar mais forte. Já se levanta, eu vou proteger esse mundo. Professora, vamos, eu quero continuar e ficar mais forte. Ok então, garoto, vamos lá, mais mil flexões. Com ela nas costas, né? A cena muda pra uma reunião onde o maluco que toma um petelecão na testa tá falhando. Ha, linxau? Eu elimino ele facilmente. Um simples calor como aquele não dura segundos. Caramba, velho, eu não tô contratando os alunos pra matar. Tem mil pedras espirituais na mesa. Pegue-as e seja cruel. Não quero saber de erros. Ai, tudo bem, Valeão. Não se preocupa. Eu tenho qualificação pra entrar na primavera espiritual e lá eu derroto o Lin. Eu tô sendo pago, mas eu já queria acabar com aquele cara. Ele não só quer ser o centro das atenções, como falou da minha Moken Shen. Aquele lixo vai morrer. Já vai embora? Bom, eu garanto que ele não vai ficar vivo. Quando eu voltar, eu pego essas pedras aí. Ai, tá todo confiante, né? É porque não bateu de frente com a Linguda ainda. O louco, ele saindo de casa, todo convencido. Esposa, estou indo para a primavera espiritual. Talvez haja uma chance de fazermos cultivo dessa noite, rapaz. Calma. É lá, toda esposinha ali na porta. Tchau, tchau, Puguri. Nos últimos dois dias, com a ajuda da minha esposa, Ronyê, mais o treinamento da professora Tan Lin, toda a pílula de medula já foi quase absorvida. E o meu físico da classe S tá quase pronto. Eita, punha amarela. Eu tinha até esquecido que esse bicho tá aí. Ele chega. Oh, o que foi, cachorrinho? Por que tu não quer comer, hein? O osso não tá gostoso? Oh, teu maldito, quem diabo você tá chamando de cachorrinho? Mesmo que esse grande imortal morra de fome, eu jamais daria uma mordida na comida que você me entrega. Ah, é mesmo? E agora? Já puxando o frangão. O bicho, eu não vou... Já pegou na mão, passa pra cá. Já começa a devorar, fi. O pratinha se levanta, a fuinha olha. Pirralho, você deve ter cuidado, viu? Já que eu não voltei, o Yanguan vai mandar alguma outra pessoa pra acabar com você. Ele, olha só, essa fuinha não é tão ruim, né? Aí, valeu, douradão. Douradão, quem é esse? Tchau pra você, meu guri. Eles, então, chegam em frente à primavera espiritual. O pessoal tudo impressionado, a instrutora, vocês todos possuem 500 pedras armazenadas na sua ordem de Kanglan. Isso é pra estimular o cultivo de vocês, então mantenha-as seguras. Depois de entrar na fonte espiritual, jogue a pedra na fonte pra extrair a energia de dentro. Ô, prota... Ô, gordão, o que é essa pedra espiritual? Ó, hum, é só uma pedra que contém energia espiritual, pô. Nada demais. É um combustível pra reabastecer sua energia. Com isso, a fonte é aberta e os caras já saem correndo desesperado. A inimiga do Outfit. Vamos logo, a gente precisa pegar os melhores recursos. Olha como ela manda um coraçãozinho. Vai lá, pequeno lixão. Volta cedo, tá? Vou tá te esperando o Dalidon ali, rapaziada. Não se preocupa, já volto. Ô, essa fantasma não tinha ficado em casa. O que tá fazendo aí, mulher? Ô, prota... Caramba, a paisagem é boa e cada uma das fontes parece ter uma caverna separada. É incrível que a faculdade de Kanglan ocupe um lugar tão grande. Ô, gordinho já sai correndo. Aí, falou, irmão. Eu vou ajudar umas garotinhas ali a encontrar a fonte espiritual. Ah, o gord... Ô, gordão já foi, fi. Hã, maldito. Ele nem me disse qual que é a melhor. Em falar nisso, aquele Ani tá aqui e eu tenho que tomar cuidado com esses aí. Ah, eu não consigo sentir nenhuma aura espiritual especial. Então, eu só posso confiar nos meus sentidos. Essa porta aqui parece grande e imponente. Será que tem algo importante aí atrás? Bom, vamos lá, né? Primavera espiritual. Aqui vou eu. Toma-lhe o bigudo. Ô, minhas guiãs, mas o que vocês estão fazendo aí também? Olha a cara do doente. A mina de cabelo branco... Você não é o Lin Lixo? Ah, de cabelo azul. Pera, Lin Lixo? É o que se confessou pra mim. Vixe, é a tal da Mokin Shengfi. Nossa, o sisteminha mandou ainda. Por favor, faça a escolha. Saia da caverna imediatamente após ter assistido. Cinco de agilidade. Pule na nascente e faça uma festa. Seis fragmentos bicíquicos. Peça desculpa, cinco pontos de bônus. Eita, lá vem ele. Ele sempre me surpreende. Eu nunca consigo adivinhar o que ele vai escolher. O doente ainda falando. As coisas chegaram a esse ponto, então não tem por que eu me explicar. Eu vou seguir em frente. Lin, o que você vai fazer? Meu Deus, ele vai fazer isso. Ele já se jogou, mas nada, já foi espancado, arremessado fora. Pelo menos pegou os fragmentos e viu alguma coisa. O cara tá... Calma aí. Ele saiu da caverna. Onde a Mokin Sheng tá? Será que ele viu o corpo dele? Olhe em lixo. Eu vou te matar. Com o nosso protinha. Ufa, eu fui espancado, mas ao menos encontrei essa fonte espiritual. Pena que essa é pequena, né? Pensando bem, eu vi aquelas belezas e ainda tive um certo lucro. Não é tão ruim assim. Ai, ai, a aura desse lugar é tão rica e confortável. Olha quem vem na cara dele. Querido, eu não sou o suficiente pra você. Por que você fica sempre mexendo com outras mulheres? Ele toma um susto. Nossa, tomou um mordidão. Será que foi do bocão? Aquele lá dói. Ai, eu não esperava que ela ia ter ciúmes. Toma ali uma explosão na porta. Quem que é o louco chegando? É o cornobrabo. Linxão. Como você ousa contaminar a Mokin Sheng? Ele olha... É o cara que tava com o Yangi. Cara, esse que não quer saber de nada já tá vendo com a gainha do tigre, fi. Nosso guri se esquiva. Eita, arrebentou a fonte dele. Meu Deus. Ô, louco, o que aconteceu aí? Virou um bagulho maligno. Parece que embaixo da fonte tava quebrado. Nosso guri tá se pendurando. O cara vai cair segurando a perna dele. Eu vou te levar comigo. Solta, rapaz do caramba. Vai embora, tio. Eita, levou mesmo agora, fi. Até a nossa bocuda ficou em choque. O negócio tá perigoso. O cara não bate bem da cabeça, não. Ele tá caindo no abismo mortal ali. Ancião Yang. Esse jovem aqui cumpriu sua missão. Caiu na água. Nosso guri tá indo também. Pera, a gente saiu da água. Ué, por que que tem terra aqui embaixo? A guerreira vem salvando o suminino. Outra ali já se esmiralhou no chão, fi. Todo duro. Ele cai bem em Fortnitezinho. Vi com esse glider dele aí. Felizmente eu tenho a minha esposa. Já no chão, ela... Nossa, inesperadamente tem um espaço embaixo da água nascente. Ele é curioso. Será que dá pra encontrar um tesouro aqui? Ela é meio animada com essa ideia. Eles vão ali no guri que se esmiralhou. O cara foi de arrasta mesmo. Ela pergunta se ele tá abalado com ter passado o cara de arrasta. Ele fala que não tá nem aí. O cara que se passeou mesmo tentando fazer maldade. Tá na hora de tirar tudo que ele tem. Caraca, bandidão, fi. Roubou as pedrinhas já do guri. Porém, ela diz que a aura ali espiritual tá muito forte. Então provavelmente tem vários fantasmas e monstros nas proximidades. Ele pergunta se existem outros fantasmas tão lindos quanto ela. Já gasta o doente. São fantasmas que vão te matar. Ai, desculpa, droga. Ela, isso aqui provavelmente é um domínio fantasma, tá? Um lugar feroz e fatal. Principalmente pra um humano fraco como você. Caraca, então esse lugar é perigoso mesmo. Nisso vem uma risadinha lá do meio dos arbustos, fi. E eles olham, vem o negócio quicando. Ô, louco, tacaram uma pokebola no guri. Ele pega... Ué, de onde essa bola veio? Uns capirotas aparecem. Aí, tio. Brinca com a gente ou a gente te mata? Se esterminha ativa. Chute a bola de volta e se dê bem. Três de força. Encontra uma maneira de matar esses moleques do caralho. Cinco de poder. Ou provoque eles e vire inimigos, ganhando oito de poder. Ele olha os bichinhos e tá... Ah, cês querem brincar? Beleza, vamo brincar cinco. Pega a bola, toma-lhe um bicudão na cabeça de um jacau esmerilhado no chão. Cê matou meu irmão Chau, cara. Com isso ele completa uma das missões. Ela olha... Você agora é inimigo deles. Cê não tem medo? Hã, era bem isso que eu queria. Eu já tô prestes a absorver totalmente o poder da pílula. Eu tô é querendo que venha um monte de bicho. Nisso vem o bonde dos barrigudos, vi. Parece tudo uns bebedou de cerveja. O doente tá aqui pedindo pra apanhar, né? Pra absorver a pílula. Os goblins tá... Ei, mano. Eu acho que isso aqui é um cara doente. Bom, tanto faz, né? Ele matou nosso amigo. Vamo lá pegar ele. Já toma a cena esmerilhada no chão. Os goblins não tá vendo a fantasma. Ei, quem que é essa fantasma mulher? Ela tá junto dos psicopatas? Hum, eu acho que não. Ela tá só assistindo. No chão ele tá lá. Hum, isso aqui tá muito fácil, pô. Continua. Os goblins decidem digerir o Guri com os bocão. Ele começa a pedir socorro. Ai, que droga. Agora o Lin realmente tá em perigo. Eu vou ter que ajudar ele. Ô, calma aí. Que luz é essa? Toma ali. O Guri despertou o poder do Dragon Ball. Rapaz, saiu bombado. Ufa, finalmente despertei o corpo de classe S. Querida, vamos matar os pirralhos. Eles partem pra cima. Toma esmerilhamento. Homem, corte pra cá. Socão pra lá. Mandou um Jotaro ali. Ora, ora, ora. Já esmerilhou tudo. Ela parabeniza o Guri pelo corpinho Rank S. Ah, essas ruas anteriores não foram em vão. Finalmente eu tô mais forte. Esse corpo classe S é muito bom. Eu consigo sentir todos os meridianos do meu corpo queimando. É quase como se eu tivesse renascido como uma fênix. A Bukuda tá felizinha, mas eles sentem um negócio esquisito. Tem uma mão pegando no braço a ela, chamando ele, eu acho. Vamos, Lin. Esse é o sopro de um fantasma de Rank B ou acima. É provável que seja um rei. Um rei fantasma? Ela já sai voando. É melhor a gente subir e depois eu volto pro mundo espiritual. Ufa, conseguiram fugir. Caramba, o bom de tá esperando ali. Aí, ô professora, você não foi ajudar o menino? Ela já olha. Hum, lixão. Então você tava no subsolo? Seu físico, pelo visto, evoluiu, não é? O gordinho, coitado. Tá com inveja do físico do nosso Guri. Os capirotos ia vir buscar irmãs. Ela já salva com o poder da montanha. Porém, o seu Guri acha esquisito. Por que ela tá tão séria? O que poderia deixar ela tão assustada? Os instrutores parecem com medo. Os caras já sacam os poderes ali. Acho que eles só enfrentaram e venceram. Porque capítulo seguinte, nós já tá em casa com a fantasma. Ele vem de uma notícia no celular que fala sobre o que aconteceu. E, pelo visto, eles não encontraram o corpo daquele moleque. Hum, parece que a professora Tang e os outros não acharam ele no reino dos fantasmas. Será que ele foi comido? Ele recebe uma mensagem do gordinho falando. Como a primavera espiritual foi fechada, a academia decidiu dar uma recompensa de Jade na alma aos alunos que participaram. Você tem que ir lá pegar o mais rápido possível. Ele pergunta pra ela, né? O que é uma Jade da alma? Ela só diz, né? Que é um noco de energia que se encontra dentro de fantasmas e monstros. E que, dependendo do monstro do qual ela foi retirada, você pode obter algumas habilidades especiais. Ele, calma, então todo fantasma tem uma Jade da alma? Me diz aí, onde tá a sua, hein? Hehehe. O amarelinho tá sofrendo ali do lado. Esse cara realmente vai ficar me tratando como cachorro pra sempre. Nosso protinha tá pra sair, mas coloca uma canja de galinha pro guri. Se não fosse o seu alerta, talvez eu tivesse morrido pra aquele cara. Muito obrigado. O amarelo, hum, tá percebendo o quão bom eu sou, não é? Por que que não faz um bom uso de mim? Ele só ignora o Chalfi. Ah, maldito, me ignorou. Ai, ai, pelo menos ele é diferente do Yang Wan. Ele sempre me maltratava. Porém, o lixão é um cara às vezes cruel, porém dá pra ver que é alguém honesto. O que que eu tô falando? Por que que eu tô tendo uma boa impressão do cara que tá me prendendo? Ah, deixa pra lá. No escritório do ancião, tá putaço. Que droga, como a gente falhou nisso de novo. O loirinho... Vô, manda mais algumas pessoas, cara. Alguém mais poderoso. Mas o vô fala... Garoto, você ainda é muito jovem e não entende. Nós teremos outras oportunidades. Só espera mais um pouquinho. Meio dia na casa do tesouro. Opa, é aqui que vinhamos pra receber a Jade da Alma. Esse é o zelador da casa de tesouro. Todo mundo chama ele de Velho Kang. O gordinho só se comporta, cara. Oh, velho, abre o olho um pouquinho. Dá uma encarada pra tia e já fica em choque. Eita, por que que eu sinto como se minha aura fosse suprimida quando ele me olha? Oh, velho, se levanta... Ah, vamos logo, já que cês tão aqui. Numa sala com um grupo... Ele, caramba, isso tudo... Sim, cara. Todas essas são caixas de pedra que armazenam a Jade da Alma. Elas foram projetadas pra testar nossa força. Eu já consegui abrir uma, mas realmente é bem difícil. Oh, velho... Bom, vamos começar. Todos encontrem uma maneira de abrir a caixa e recebam sua Jade. O protinho... Oh, gordinho, tem alguma forma de abrir essa caixa? Ah, é só usar a força bruta, cara. O pessoal tá esmerilhando as caixas ali, mas não tá abrindo. O gordinho dá uma cultivada ali, manda uma aura e... Ah, que droga, eu peguei uma Jade e lixo. Oh, prota, o louco se abriu? Então é assim que se faz. Porém, eu não sei qual escolher. Isso aqui parece loteria. Porém, lá vem sisteminha. Mantenha um perfil discreto e abra a caixa de maneira normal. Receba cinco pontos de poder. Escolha dois, abra a caixa com destruição e receba oito pontos de poder. Escolha três, finja ser um novato e peça ajuda de alguém. Bônus quatro de poder. Ele e eu tô querendo é testar minha força física. Vou abrir assim. Toma-lhe o socão, fio. O pessoal já... Eita, rapaz. Oh, véio, por que que você abriu a caixa assim? Ué, você disse pra abrir a caixa de qualquer jeito, pô. Então eu explodi ela. Toma-lhe o socão na outra... Não para de explodir as caixas, moleque. O pessoal já correndo pra parar ele, mas o véio chega, pega, taca na sala. Ufa, ué. Por que que tu me trouxe aqui, véião? Ai, ai, garoto. O que mais que eu ia fazer? Deixar você quebrar tudo? Agora vem, aqui tem algumas jades de alma raras que eu tenho. Vendo que você tem uma boa força e um talento que vale cultivar, vamos abrir uma exceção e eu vou deixar você escolher uma. É curioso, né, sem saber qual que vai escolher. Porém, a fantasminha fala com ele nos ouvidos dizendo daquela jade vermelha. Essa é a jade da alma do fantasma que queima. Embora ela seja de rank F e contenha pouca energia espiritual, é uma jade rara. Ela pode estimular o potencial e permitir que você aprenda as habilidades do sistema das chamas. Embora o seu corpo já seja de rank S e você não tem boas habilidades. O véio olhando... Hum, garoto, você tem bom olho. Essa pode ser uma jade de baixo grau, mas ela tem um grande potencial de aprimoramento. Pensando, como esperado do filho de Lin-Wan, a visão do garoto é única. O sistema então pergunta, o anfitrião carrega uma jade, você quer absorver? Hum, a um gay e o velho falaram que foi uma boa escolha. Eu acho que essa daqui é a certa, absorve-fi. Absorção bem-sucedida. O que psíquico ganha aprimoramento do atributo fogo? Desbloqueando like nesse vídeo, meus gustos. E se você se lembra que capítulo passado terminou quando nosso querido Lin-Shout tinha acabado de pegar aquela jade vermelha. Ele absorveu e percebeu que o poder dele de chamas tinha aumentado. Até o velhinho estava impressionado, se perguntando como esse moleque tinha tanto poder psíquico. E o sistema parabenizou nosso garoto, falando que ele liberou o Ti no braço esquerdo. Ele ficou impressionado com a força que estava recebendo. Era tanto poder que o maluco estava começando a sofrer. O velhinho estava impressionado, realmente o garoto tinha um grande futuro. De repente, o amigo gordinho entrou na sala falando para o nosso garoto correr, porque os namorados da Mo Kim Shen estavam todos vindo para bater nele. E avisou para tomar principalmente cuidado com um cara chamado Lu Feng, porque provavelmente ele ia querer acabar com o nosso garoto. Porém, o Lin-Shout estava confiante, até porque acabou de adquirir habilidades e vai fazer aquele cara de saco de pancada. Do lado de fora estava uma multidão mandando ele sair para fora. E um loirinho estava gritando, mandando o tal do Lin-Shout aparecer. Um loirinho se aproximou e disse que com certeza o rapaz deveria ter fugido. Até que todo mundo viu nosso menino vindo sem medo algum. E ainda teve a audácia de perguntar quem estava procurando pelo papai. O cara na hora perguntou quem ele pensava que é para estar se declarando para a Mo Kim Shen. Mas louco para testar o poder, o Lin-Shout só chamou ele para o duelo. O cara se estressou e disse que ia ter que consertar essa atitude dele. Ativou o golpe do macaco mal desenhado e foi com energia condutiva. O ataque parecia ter pegado em cheio. E o gordinho só conseguia ver a fumaça já que a trajetória foi impossível de acompanhar. Só que o Lin-Shout tinha defendido com muita facilidade. Ele desviou do ataque do cara que mandou ele sair da frente. Nosso garoto perguntou se ele só era capaz disso porque ele estava ali para apanhar um pouco. Nisso o cara grita para o grupo e fala para trazer a artilharia. Rapaz, é realmente uma artilharia. O menino envolveu com um canhão. Essa dupla aí está peculiar que ele agarrou no canhão e falou para o chefe usar com vontade. Nosso garoto já ficou se perguntando se esses caras realmente estavam interessados na Mo Kim Shen. Até porque ele era mulher. Porém decidiu que estava cansado disso e foi para cima para acabar logo com eles. Porém os caras se agarrando disse que ele ia sentir a fúria. O Lin-Shout respondeu que eles iam conhecer a nova habilidade. E ativou a nova aura no punho esquerdo. Que ele deu o nome de Soco Infernal no mesmo momento que o tiro estava vindo. O gordinho já questionou se era isso que ele obteve na Jade da Alma. E mais uma vez subiu um monte de fumaça na frente dele. Todo mundo na escola escutou o barulho e ficou se perguntando o que aconteceu. Quando chegaram lá estava uma cratera vazia. Os dois caras que se agarram no canhão perguntaram como aquilo era possível. E o loiro questionou se ele mirou no chão porque acha que eles vão se desculpar. Obviamente que na verdade foi o Lin-Shout que errou o ataque por pouco. Mas avisa que essa é a última chance deles de sumir dali se não vão ser arrebentados. Com isso os caras ficam lá acabados enquanto o Lin sai com o gordinho comemorando que não está mais tão fraco. De cima do prédio o velhinho pensava que a Jiang Jin realmente conseguiu um ótimo discípulo. Com a ajuda dela o futuro daquela criança era muito promissor. Em frente a casa do nosso garoto estava a irmã dele que está com raiva por ele nunca mandar mensagem. Como ele não responde e ela não sabe onde ele está ele teve que vir até a casa que ele mora. O problema é que ele também não parece estar ali. Porém ela decide entrar falando que vai fazer uma surpresinha. É aí que o rato peludo dele percebe que alguém está chegando. Na hora corre para a irmã e avisa para ela sair daquele lugar ou ele vai ter que arrebentar ela. Porém ele para por um segundo e percebe que tem alguma coisa errada. Por que ele está defendendo essa droga de jardim para aquele maldito do Lin? Nisso a garota faz um carinho falando que ele é um rato peludo muito fofinho. Porém ele já enche o peito falando que só porque ela é uma garotinha isso não quer dizer que não vai apanhar não. Só que aí que ele já sente a aura do ursinho tibers dela perguntando se ele está querendo uma surra. Na hora ele vira um cachorro fofinho e começa a balançar o rabo. A irmã faz um carinho enquanto ele se pergunta por que essa família sempre humilha ele. Com isso a noite cai. O Lin estava voltando para casa exausto de mais um dia cansativo. Porém logo notou que a porta estava aberta e imaginou que alguém estava roubando as coisas dele. A Hong avisou que estava sentindo uma aura assassina e disse para ele tomar cuidado. A irmã dele estava se escondendo atrás do sofá querendo fazer uma surpresinha. O Lin se sentou por ali mesmo achando estranho que não estava encontrando ninguém. Ele perguntou para Hong e esse ele por acaso tinha deixado a porta aberta. Quando ela falou para ele prestar atenção. Foi aí que ele se virou para ver o que estava vindo. Era a irmã dele que estava dando um abracinho no garoto. O Lin ficou feliz de ver a irmã e perguntou o que a Shio estava fazendo ali. Bravinha ela disse que estava ali porque ele nunca responde as mensagens. Nosso garoto inventa uma desculpa falando que estava muito ocupado cultivando. O rato peludo ficou se perguntando se a que era desgramada era a irmã dele. Nisso a Shio disse que ia perdoar nosso garoto por ele estar trabalhando duro e ele agradeceu. Então ela disse que tinha uma notícia boa. Como ela sempre está sozinha ela fez um certificado de acompanhamento e agora pode viver ali com ele. Nosso garoto fica claramente muito feliz com essa notícia. Já destruído porque esse é o fim da alegria com a fantasminha. O rato peludo está atrás do sofá se perguntando se as coisas vão ficar mais difíceis ainda nesse lugar. Nesse momento ele tenta sair em silêncio mas os dois já notaram. A irmã pega ele no caminho e pergunta quando nosso garoto pegou esse rato de bueiro. Ela disse que se divertiu muito com ele e nosso menino percebe que o coitado está sendo abusado. Ela então começa a abraçar ele e pergunta se ele realmente está vivendo sozinho. O Lin Xiao se pergunta se ela está ali para bancar a detetive. Porém a irmã psicopata já fala que tem certeza que ele deve estar trazendo mulher para essa casa. Nosso menino só responde que ele está muito focado na cultivação e nem tem tempo para essas coisas. Ela diz que é bom saber disso e fala para ele tomar cuidado com as mulheres que só vão fazer mal para ele. Ele diz que entendeu e com isso ela vai embora. Ele fica lá se perguntando se vai ter que começar a esconder a relação dele com a Hongye. Que louca da cabeça parece estar ansiosa para a vida com ela por ali. Esse menino diz sim ao trabalho infantil e coloca a irmã dele para fazer comida em cima do banquinho. Pena que o que ela prepara é pior que veneno. Ele já se pergunta se isso é um tipo de vingança por ele não ter mandado mensagem. Nessa hora ela quer saber por que ele não está comendo. E ele questiona se ela realmente tem certeza que aquilo é comestível. Ela fala que sim, até porque o rato amarelo comeu e está muito bem de saúde. Ele tenta comer tudo o mais rápido possível para evitar sentir o gosto. Porém estranhamente fica impressionado que realmente não é tão ruim quanto ele pensou. Aquela sopa doceana é como se ele estivesse sendo abraçado por sereias. E com isso ele fala que estava uma delícia. Porém pelo visto só ele gostou disso porque o rato amarelo está lá desolado. No outro dia de manhã ele não tinha aula, porém estava querendo achar uma forma de fazer dinheiro. Antes ele estava sozinho, mas agora já tem três pessoas morando com ele e o menino está ficando pobre. Quando ele estava chorando sem saber o que fazer, o amigo apareceu e perguntou qual era o problema. Ele diz que não é nada e é só que vai trabalhar pelos próximos dois dias para conseguir dinheiro já que não tem aula. O amigo diz que ele também está precisando de dinheiro e sabe de uma forma de ganhar. Na hora o Lin fica animado e pede para ir com ele. O gordinho fala que ele só age assim quando precisa de favor, mas avisa que ele deu sorte que estão precisando de mais uma pessoa. Com isso ele fica todo animado falando que está na hora de ganhar uma grana. A cena muda para o salão dos mercenários. Nosso menino sabia que existia um lugar assim, porém não tinha ideia de que era tão popular. O gordinho explica que tem um desses em todas as cidades e é muito movimentado porque ali dá para ganhar dinheiro. No quadro de missões logo na frente tem várias missões extremamente generosas, porém também não são muito fáceis. Mas é inegável que para eles que são estudantes dessa escola é a forma mais fácil de conseguir dinheiro. Ele só tem que ser cuidadoso com a dificuldade da missão que pega até porque algumas podem ser armadilhas. Porém o Lin Xiao já está com uma na mão falando que 50 milhões de pedras é muita generosidade. Agarra todas as missões dizendo que logo logo vai ser um novo bilionário. O pessoal estava vendo ele fazer uma bagunça e já se perguntou porque tinha uma criança querendo ser mercenário. Ele já fica se imaginando que com tanto dinheiro ia viver uma vida de muita alegria e até a esposa dele ia ficar bem brava. Obviamente que a Ron Ye não gosta quando ele tem esse tipo de pensamento. Com isso o amigo dele chama dizendo que o pessoal do time chegou. Mas avisa que essa é uma recomendação e se ele vai conseguir continuar com eles depende do desempenho. Ele aponta para um pessoal e diz que aquele é o esquadrão que ele faz parte chamado de Lâmina Shogun. Parece que eles são tão famosos que tem até uns fãs. O gordinho vai pelo meio tentando alcançar o resto do grupo. Ele apresenta o protagonista para um cara no trono e diz que ele quer se juntar ao esquadrão. O pessoal logo nota que ele é um iniciante. E nosso garoto sem graça diz que é um prazer conhecer todo mundo. O chefe estica a mão dando oi para ele. Avisa que o nome dele é Shuichi e ele é o capitão desse esquadrão. Nosso garoto sem graça diz que ouviu falar muito bem deles e gostaria de receber uma chance. O cara começa a chacoalhar o braço dele falando que o confia em um estudante da academia Kangyang. O gordinho fala que o Lin não só tem bons poderes psíquicos como também obteve um poder de fogo. O Shuichi diz que nesse caso eles tem que fazer algo. Um teste do poder físico que ele tem. Nosso garoto pergunta se isso aí é igual aquele que ele utilizou quando teve que despertar. Porém já coloca a mão falando que tá querendo saber o quão mais forte ele ficou. Dessa vez aparece um C+. E o gordinho o elogia dizendo que quando ele entrou ele é FFF e agora já subiu tudo isso. O Shuichi fica impressionado e diz que realmente o menino tem um talento. Ele avisa que C+. é o suficiente e dá boas vindas a ele pro esquadrão Shogun. Nosso garoto agradece e avisa que vai dar o melhor dele pra fazer com que esse grupo se torne o maior do mundo. Porém um cara de cabelo azul do lado fala pra ele não ser tão presunçoso. Ele tem certeza que quando o Lin Shao encontrar as dificuldades da vida de um mercenário ele vai desistir. Nosso garoto parece reconhecer esse cara de algum lugar. O capitão ignora essa conversa e fala que é melhor eles se apresentarem. Com isso uma garota já vai dar oi pro nosso menino que fica todo sem graça. Ele então ergue o menino ao lado e diz que o nome daquele cara é Mo Shio e ele é um capitão. Além disso ele é irmão da Mo Kim Shen que é a garota pra qual o nosso menino se declarou. Na hora ele já fica enxoga até porque com certeza esse cara deve saber do que que ele fez. Ele vai se aproximando do Lin Shao que fala pro cunhado não ficar muito estressado não. Aí o irmão já fica com raiva falando que o único amor de verdade que ela vai conhecer de um homem vai ser o dele. O pessoal fica confuso claramente o cara tem um complexo com a irmã. Todo torto ele tenta explicar que ele quis dizer que ele é o único que vai proteger ela. Mas nosso protagonista já percebeu que esse menino aí tá precisando de um médico. De repente ele aponta pro nosso garoto e diz que só vai aceitar ele entrar no grupo se ele passar em um desafio. O gordinho avisa que aquele cara de Rank B então vai ser bem difícil ele vencer. Porém lá vem o sistema falando pra ele escolher uma opção. Ele pode tentar fazer as pazes e implorar pelo perdão e ganhar 5 de agilidade. Ele pode tentar arrebentar esse cara e ganhar mais 5 de força. Ou então ele pode tentar convencer o cara que ele não merece participar de uma luta com ele e ganhar 5 de espírito. Ele pensa consigo mesmo que já tem muito espírito e o que mais precisa nesse momento é a agilidade. O Moxiu manda ele responder logo e nosso garoto tem certeza que seria a melhor opção. Com isso do nada ele começa a girar os pés. Vem Rodopiando na direção do garoto. Se inclina na frente do Moxiu e diz que se arrepende de ter se confessado pra Mokin Shen. O trouxa fica pensando que nosso garoto tá assustado com o poder dele. E com lágrimas nos olhos o nosso menino pede pelo perdão. Ele diz que se o garoto é tão sincero assim ele é obrigado a aceitar essas desculpas. Com isso a missão é completa e ele ganha os pontos de agilidade. Mas como sempre o Lin Shao não quer sair assim. E dá um gancho no queixo do trouxa falando arigato. O chefe e o amigo fica assustado que ele agiu assim do nada. Eita o coitado do Moxiu foi arrebentado na parede. Enquanto nosso garoto comemora os 5 pontos de agilidade realmente fizeram diferença. O cara tenta se erguer falando que ele é um maldito por ter feito um ataque traçoeiro. Porém se pergunta como é possível alguém de Rank C ter um soco tão forte assim. O Lin Shao fala que o cara tem que ser um homem de palavra. E agora que foi derrotado nosso garoto vai se juntar ao time Shogun. O Moxiu tenta reclamar. Porém o capitão diz pra ele ficar quieto e parar de gracinha. Óbvio que o garoto não quer aceitar. Porém o capitão avisa que eles tem coisa mais importante pra resolver. Então depois falam sobre isso. Porém nessa hora o Moxiu manda ele dar uma olhada. Nosso menino tinha começado a se amostrar para todas as meninas. Falando pra elas esquecer do Moxiu. A Onye como sempre avisou que quando chegasse em casa ia ter que dar uma conversada com ele. E o coitado tinha percebido que tava perdendo as fãs dele. Uma garota de bandana disse que achava ele muito fofinho e animado. E nisso o capitão mandou todo mundo ficar quieto que eles iam começar logo a missão. Porém o cara não ia deixar isso de graça e prometeu que ia fazer ele pagar por isso. Em frente a uma mansão gigante alguém avisa que ali tá assombrado e ninguém que entra consegue sair. Todo animado o capitão avisa que a missão deles é encontrar o pessoal que sumiu desse lugar. Nosso caroto tá se perguntando porque do nada virou uma história de terror. O chefe reúne o grupo e avisa que matar os canibais de Rank E ou trazer o pessoal desaparecido conta como missão completa. E então diz pro Moshu entregar os comunicadores. Nosso garoto ouvindo falar que são criaturas de Rank E já sabe que vai vencer em um soco. Porém o cara diz pra ele tomar cuidado que não vai voltar vivo. O capitão já abre a porta e diz que eles vão começar. Já dentro cada um começa a receber a direção na qual vão dar uma olhada. Em um dos corredores o Linxal tava estranhando o frio considerando que lá fora tava sol. Ele tem certeza que ali tem outros fantasmas e a Ronye elogia a percepção dele ter melhorado tanto. E explica que as criaturas ali realmente tão entre Rank C e Rank D. Ele diz que o chefe tinha avisado que era Rank E e a Ronye explica que os monstros ali tão escondendo o próprio poder. De repente ele sente uma estranha sensação vindo dos dois lados. E na hora percebe que tem algo errado. Ele não sabe o que mas com certeza tem um fantasma nas costas. As duas garotas se aproximam e perguntam no ouvido se ele tá ali sozinho. O louco da cabeça tá achando que isso vai ser uma aventura bem diferente. Mas a Ronye já avisa que é melhor ele começar a cortar essas criaturas. Nosso garoto diz que tava mais afim de experimentar a tortura que elas iam fazer com ele. A monstringa fica confusa com isso óbvio. E as fantasmas questionam qual das duas ele vai querer conhecer primeiro. Ele pode escolher o lado esquerdo pra ganhar 5 de carisma. O direito pra ganhar 5 de força. Ou então as duas e receber 10 de agilidade. Ele agarra o pescoço delas e diz que com a luz apagada todo mundo é parecido. E então ele vai ficar com o ambas. A Ronye pergunta que desgraça de opção é essa e avisa que vai cortar tudo que ele tem. Na hora ele ganha uns 10 de agilidade. E avisa pra elas que na verdade mudou de opção. Já joga o braço por trás do pescoço de uma e diz que ele não é tão infiel assim. Taca a ambas longe dizendo que rama a mulher dele. Rapaz a coitada deu uma cabeçada na parede. Ele se vira pra Ronye e fala que ela não precisa se preocupar que ele é um homem que não trai. Porém as monstras perguntam se ele tá mentindo porque pelo visto tem outra pessoa. E começam a se aproximar deixando o Lino assustado. Ele tinha usado um ataque com toda a força mas claramente elas não tinham sido abaladas. E do chão algumas criaturas começam a se erguer. A Ronye avisa que é melhor ele fugir senão ela vai ter que aparecer e os aliados de time podem acabar vendo isso. Segundo o seguinte nosso menino já tá desesperado correndo com a esposa. A Ronye avisa que esses caras seguindo são homens que foram drenados pelas fantasmas. Nosso menino responde que foi por pouco que ele não virou um deles então. A cena muda pro restaurante onde o chefe tá perguntando se alguém encontrou alguma coisa. O cara da boina fala que não porém a temperatura indica que tem algum fantasma naquele lugar. Nisso o gordinho questiona se ninguém viu o Linxal até porque ele já tinha que ter voltado. E a garota da bandana fala que tá escutando alguma coisa se aproximar da porta. Na hora o Linxal entra estourando a porta falando pra sair da frente. O chefe pergunta que que esse monte de criatura traz deles. E as fantasmas vem com o grupo falando pra capturar todo mundo. O pessoal pergunta como que esse maldito do Lin encontrou todos os fantasmas do lugar. E nosso garoto já se esconde nas costas do amigo pedindo socorro. A monstrega manda um ácido falando pra ele parar de se esconder atrás dos outros. O ataque pega encheio no gordinho e no chefe vai na direção da mina da bandana. Obviamente o fanservice rola solto e a guerreira tem um problema com os panos. O garoto mais honesto de todos aprova esse ataque. Estranhamente esse gordinho tá com as mãos de um jeito peculiar. O chefe fala que não tá na hora de ter vergonha e eles tem que enfrentar esses inimigos com coragem. E com isso o grupo vai pra cima. Eu não sei o que o trouxa de sniper tá se aproximando meu filho. É melhor tu ficar de longe. Agora tá no meio do combate igual um trouxa em vez de tá de longe mirando. O chefe estica o braço e manda um ataque da fênix. A fantasminha é imobilizada e tacada no chão. Na mesma hora o gordinho já pega pelas costas da outra e dá uma enforcada. Enquanto a amiga dele está querendo ajudar, porém se sente um pouco desprotegida. O Lin continua admirando enquanto a Hongye fala pra ele entregar uma roupa pra ela. Com raiva ela parece usar algum tipo de feitiço nas costas dele. E o Lin percebe que não tá conseguindo se mexer. Pelo visto a Hongye assumiu o controle do corpo dele e fez com que ele colocasse um pano em cima da menina. Ela fica toda impressionada que ele foi todo heróico e gentil. E um tempo depois as duas criaturas estão imobilizadas. O Lin percebe que perdeu a chance de ajudar no combate por causa da Hongye. E a amiga da bandana avisa ele que depois devolve a roupa quando chegar em casa. Ela diz que vai lavar muito bem e dá um beijinho no menino. A Hongye fica desolada já que o plano da coitada deu completamente errado. Claro que quem não gostou disso foi o trouxa com o complexo de irmão que tá morrendo de raiva. O chefe por outro lado dá a notícia que como eles lidaram com criaturas acima do Rankye vão receber um bônus. O capitalistinho obviamente que adora até porque tá precisão de dinheiro. O amigo fica com dó até porque o aumento nem foi tanto mas ele tá comemorando. Um tempo depois o pessoal que solicitou a missão se aproxima e pergunta se foram eles que venceram. O capitão diz que sim e o cara de Eternos parabeniza. De repente o cara vai até o carro e pergunta pra uma garota chamada Mian se ela quer ver os fantasmas. Nosso protagonista se pergunta se é a irmãzona. E vendo de lado a gente já sabe que tem coisa perigosa chegando. Ele reconhece como sendo a irmã e ela faz uma carinha de não muito contente. Ou na verdade eu diria muito potente quando saiu do carro e foi falar com nosso garoto. Ele cumprimenta ela todo sem graça. Enquanto o pessoal do time não tinha ideia que ele era irmão de uma pessoa tão importante. A irmã pergunta o porquê ele tá trabalhando como mercenário. Nosso garoto todo sem graça fala que é pra dar uma vida melhor pra Shio. A irmã parece não ser da mais amigável e só se vira falando então pra ele continuar fazendo isso. Ele chama pelo nome dela que pergunta o que foi. Ele fala que quer ficar mais forte e pede ajuda pra entrar na patrulha da noite. Porém a irmãzinha só fala que ele é fraco demais e acabou de entrar na academia. Então tem muita coisa que ele tem que fazer antes disso. O Lin fica meio triste mas meio que já sabia até porque é um lugar muito difícil de entrar. A irmã vendo que ele ficou triste avisa que no meio do ano tem um teste se ele realmente quiser só participar. Se ele conseguir passar naquilo ela vai ajudar ele a ficar mais forte e passar informações sobre o pai. E então joga um quadradinho falando que trouxe algo. Ele fica todo feliz né rapaz recebeu coisa da irmãzona. Com isso ela diz tchau e ele fica lá todo bobo agradecendo. Porém ela parece animada dizendo que o irmão mudou bastante. O amigo dele então diz que tá na hora deles voltarem. Não antes de elogiar o background fala que a família dele tem gente muito boa. O Moxiu fica com raiva e diz pra si mesmo que tem que avisar a irmã dele que esse cara é perigoso. De volta em casa a Xiu colocou roupinha no coitado do rato do bueiro. Que já tá ficando exausto de ser humilhado todo dia nessa casa. Nosso garoto fala pra Xiu que hoje encontrou a Mian e até ganhou um presente. Ela fica com inveja mas ele diz que depois traz um presente pra ela. Com isso ele abre logo querendo ver o que é. E encontra mais uma Jade da alma. Ele fica impressionado que recebeu algo tão bom e a Xiu diz pra ele tentar fazer a fusão. O sistema detecta a Jade de alto nível e questiona se ele quer absorver. Óbvio que é animado e diz que sim. Com isso se senta no sofá e uma aura começa a sair dele. A irmã fica impressionada até porque era só gente muito forte que consegue absorver tão fácil. Realmente ele vem evoluindo muito e agora se tornou alguém muito mais forte. O Atamarelo tá impressionado. Ele não imaginava que o Lin tinha tanto potencial. O sistema avisa que ser absorver 100% vai receber a defesa absoluta. Demora um tempo mas ele sente que tá ficando mais forte. Agora ele tá conseguindo colocar a aura em volta do corpo e criar uma proteção. Finalmente ele se sente confiante pra acabar sozinho com criaturas acima do rank C+. A Xiu para a Beniza e ele diz que é tudo graças a Mian por ter dado essa pedra pra ele. Agora ele tá mais forte e vai conseguir proteger mais ainda a irmã dele. Enquanto ele tá só na comemoração a Hongie tá de fundo olhando. Ela tá gostando do progresso rápido que ele tá tendo então por enquanto não vai reclamar de nada. A cena muda pra Jiang anunciando o fim da aula. Na hora o Lin vem falar com ela e diz que quer se registrar pro teste de primavera. Ela diz que mesmo que ele não quisesse ela ia forçar ele a participar de qualquer forma. E avisa pra ele vir pra um treino especial mais tarde que vai ganhar vários benefícios. Esse idiota ainda não aprendeu que não vai ganhar benefício nenhum. Os amigos ficam animados pela inscrição dele e diz que ele tem muita chance. Enquanto as meninas tá achando que os caras dessa escola tá se abraçando muito. De repente alguém dá um chute na porta. Duas garotas entram e uma quer saber cadê aquele maldito do Lin. Ninguém ali fala nada. E ela manda ele aparecer logo então vai ter que dar uma surra. Nosso garoto percebe que a Mo Kenshin e a menina que tava com ela na banheira a última vez. Ele fica sem graça se perguntando se elas tão ali pra vingança. Porém o louco da cabeça vendo ela já pensa que dá pra entender o porquê o irmão não quer sair de perto. Porém morrendo de medo da panta pro gordinho falando que é aquele ali que é o senhor Lin. Só que óbvio que ela sabe que isso não é verdade. E taca-lhe uma chicotada dizendo pra ele parar de mentir. O Lin já percebeu que não vai dar tempo de desviar. Porém ativa a nova aura dele e facilmente se defende. Ela não entende como isso aconteceu já que tinha colocado 90% da força dela naquela chicotada. E o louco da cabeça começa a perguntar se ela veio até ali pra fazer uma massagem nele. Nisso a garota do short slum fala pra Janju não ir tão longe assim na sala deles. O nosso garoto se pergunta porquê que a Sultang do nada tá tentando defender ele. Essa obra podia dar uma ajuda e colocar essas meninas com uma cor de cabelo diferente tá tudo igual. E o pessoal na sala tá se perguntando se elas realmente vão brigar a sério. O ataque começa a destruir a sala. E as duas ficam brigando quebrando tudo em volta. A amiga se pergunta porquê que ela tá brigando com a Sultang e se veio aqui pra reclamar com o Lin Shao. O gordinho explica que essas duas são rivais há muito tempo. Nesse caso ele começa a torcer dizendo que ia uma ver mulher brigando. Enquanto as duas tentam se matar o idiota tá ali com os pompom dele. Quando de repente do nada alguém aparece dando risada. Um cara com um manto preto que diz que vai brincar com elas também. O Lin fica todo confuso se perguntando quem é esse cara. E a Hongyea avisa que é pra ele tomar cuidado porque ele tá exalando uma aura muito forte. As duas garotas confusas se perguntam a mesma coisa. E o louco começa a rir se apresentando como um fantasma das trevas. Os amigos perguntam se é alguém do submundo. E o Lin fica confuso já que não ouviu falar desse lugar. O gordinho sabe que é uma organização perigosa então já vai correndo pra chamar uma ajuda. Na hora o cara se teleporta na frente da Moukin Shen dizendo que a família Mo não decepciona. O pessoal que tava ali nem conseguiu ver esse movimento. E o cara começa a enrolar ela numa energia peculiar ali. E avisa que veio até esse lugar só pra levar ela. A garota do chicote vem pelas costas e acerta o braço dele. Com isso a Moukin Shen cai no chão e ela avisa que só vai conseguir sequestrar a amiga por cima do cadáver dela. Tem que chamar a polícia pra esse vilão porque o cara diz que ela é perfeita pra ser escravizada e virar uma empregada dele. As menina claramente não tá entendendo os planos desse cara esquisito. Até que o Lin se envolve e diz que quer saber quem é esse pessoal do tal submundo. As garota tá confusa porque do nada ele tá tão educado assim. E o cara fica com raiva dele não conhecer o famoso grupo deles. Nisso o Moukin Shen explica que é um conjunto de vários fantasmas e criaturas que são controlados por humanos corrompidos. Quando as pessoas não despertam poderes psíquicos eles fazem contratos com os demônios pra obter um pouco de poder. Nisso o Lin diz que entendeu que aquele cara então é só um fracassado. O louco começa a rir falando que parabeniza ele por ter conseguido provocar. E isso vai custar a vida de todo mundo. Nessa hora ele ativa um ser limitante que começa a formar algo nos céus. E um monte de energia começa a ser emitida na direção de todo mundo. O Lin e todo o grupo começam até que desviar com medo de morrer. O Lin aproveita pra pegar o celular e tentar pedir ajuda de alguém. Porém o cara avisa que é inútil já que nenhum sinal sai daquele lugar. Nisso o sistema primeiro dá a missão dele largar todo mundo e fugir pedindo ajuda. A opção 2 é trair o colégio inteiro e receber uma pílula que tira qualquer doença. E a opção 3 é junto com todo mundo acabar com esse cara e receber 8 fragmentos psíquicos de dragão. Nosso garoto fica animado já que o sisteminha sempre aparece na hora certa. Ele fica pensativo por um instante e logo chega a uma conclusão. Enquanto isso a tal da Moukin Sheng tá sendo tacada coitada. O cara fala pra elas pararem de resistir e ir logo com ele. A Sultang mais uma vez entra na frente e salva as amigas. E avisa que o cara não vai conseguir levar ninguém do colégio Kanglan. O cara fala pra esse monte de garotinha desistir logo. Do nada o Lin aparece nas costas dele dizendo que isso sim é uma boa ideia. As meninas ficam confusas com o que o Lin tá planejando. E nosso garoto reluzente vem pedir desculpas dizendo que espera que seja perdoado. Ele fala que na verdade o colégio Kanglan é um lixo e realmente o submundo é um lugar incrível. As meninas já tem certeza que esse maldito tá querendo salvar a própria pele. O cara dá risada falando que sempre perdoa alguém que aprende a lição. E diz que se ele quer fazer parte do submundo é só trazer a Moukin Sheng pra ele. O azar do cara, o sistema considerou a missão completa. E aí o Lin diz que tem um pedido antes de fazer isso. O cara pergunta o que enquanto ele já tá ativando o punho. E com isso dá-lhe uma na barriga falando que quer que o cara morra. O coitado é tacado longe voando. E as meninas não entendem como que esse Lin Schalke era Rank F agora tá tão forte assim. Nossa, o garoto fala que seus membros são tão fracos que perdem pra esse soco. Não vale se juntar a essa organização. O objetivo dele na verdade é se juntar a patrulha da noite. A Sutan já tá ficando meio emocionada. Porém, óbvio que o cara não ia ser derrotado fácil assim e diz que ele fez a escolha errada. Na hora, um ataque sai de onde ele tá e vai na direção do Lin. Ele tá prestes a ser acertado, mas a Hong Yee por pouco puxa ele. Ele agradece ela, percebendo que se aquilo tivesse pegado, provavelmente ele tinha morrido. O cara admite que ele é incrível por ter desviado daquilo. Porém, manda uma cobra, olha, pra morder o Lin. Nosso menino agora tá com o poder da proteção e ativa a aura dele. A cobra morde, porém quebra os dentes. E nosso garoto já pega com a mão pra destruir. Nisso, o cara ativa o poder mais forte dele e diz que agora o Lin tá garantido a morrer. Quando, de repente, todos os instrutores da academia aparecem. Nosso garoto fica animado, já pensando que tá salvo. E a Jiang diz que quer ver esse negócio aí que vai garantir a morte do garoto. Confuso, o cara pergunta como eles entraram e se a proteção que ele criou é impenetrável. A Jiang avisa que ela já fazia barreira melhor que essa quando ele ainda tava nas fraldas. Porém, o cara responde que tanto faz, já que no final das contas todos morrem pra técnica dele. E com isso, manda mais um ataque da cobrona. O golpe vai na direção da Jiang. E rapaz, eu achei que era desviar, mas a menina foi comida pelo visto. Os alunos tá tudo igual eu, confuso. Essa mulher não vai sair daí não, meu filho. O cara começa a rir, falando que é ridículo que ela tenha feito todo esse show pra morrer assim no final. Porém, de repente, a cobre explode. E, obviamente, a Jiang tá lá no meio. Intacta e muito saudável, como sempre. O Lin fica impressionado, se perguntando se essa é a verdadeira força dela. E o cara percebe que a cobrinha dele foi frita. A Jiang pede desculpas por ter explodido a cobra dele. Tá bom então, né? O cara, assustado, pergunta como que ela saiu intacta. Porém, ela só responde que tá cansada disso e tá na hora de terminar. Com isso, invoca um cabrito peludo pra acabar com o cara. O Lin tá impressionado, se perguntando se aquele é o verdadeiro poder psíquico dela. E do alto, a criatura manda um ataque de chamas. O coitado do submundo é frito no chão. E ela vem fazer uma gentileza, dando uma pisadinha nele, perguntando por que ele morreu antes dela se esforçar. Nosso garoto curioso pergunta de onde ela tirou esse macaco peludo. Que dá um tapa na cara dele, deixando esse garoto desolado. O gordinho fala que aquilo ali é um bicho espiritual raro chamado preguiça vermelha. Um tempo depois, o grupo inteiro se aproxima do cara imobilizado. Ele avisa que não vai dizer nada mesmo que ele morra. Porém, o Lin e a Jiang parecem estar motivados a extrair informação. Com isso, o menino começa a ser chicoteado e vira uma Beyblade. O pessoal fica um tempão só observando o coitado sofrendo. De repente, ele começa a chorar e fala que vai revelar tudo. Porém, alguma coisa finaliza ele de dentro pra fora. Todo mundo toma um susto. E uma garota aparece falando que não pode deixar as informações vazarem assim. Rapaz, eu sabia que era minha inimiga, só não sabia que ela vinha com tanto poder. O Lin ficou assustado com a aura que ela estava emitindo. E na hora, a Jiang ativou tudo que tinha e falou pro pessoal tomar cuidado. A mulher respondeu que eles não precisavam ter tão medo, porque ela estava interessada em só uma pessoa. De um segundo pro outro, surgiu nas costas do Lin. O movimento foi tão rápido que ninguém nem entendeu nada. Nosso garoto reclamou falando pra capturar uma das garotas e deixar ele. E com isso, todo mundo correu mandando ela parar. Porém, nosso menino foi tacado num portal sem ter o que fazer. A cena muda pra uma montanha isolada. E a monstringa ataca o nosso garoto no chão. Ele fica se perguntando por que sempre tá apanhando pra mulher. Porém, ela só manda ele parar de ser barulhento porque ninguém vai resgatar ele ali. O Lin prepara o soco falando que não precisa de ninguém. Mas é aí que ele nota que a maldição dele não tá funcionando. Ele olha pra própria mão se perguntando o que tá acontecendo. E a garota muito malvada diz que fechou o mundo espiritual que ele possui. E avisa que ele é mais promissor que a Mokin Shen pro experimento que eles querem fazer. O Lin se pergunta se ela já sabe de todos os poderes que ele tem. E com o mar espiritual dele fechado, a Hongye não consegue ajudar. Ele recua se perguntando como ela viu todo o potencial que ele tem se ele não revelou nada. Ela, por outro lado, oferece um cristal falando que se ele comer aquilo, ele vai receber uma recompensa muito boa. O sistema diz que ele pode recusar pra receber 15 pontos de força. Ele pode ser uma criança obediente e comer e receber 5 fragmentos. Ou ele pode enrolar ela por um tempo e conseguir escapar ganhando 10 de agilidade. Ele pensa por um instante considerando todas as probabilidades. E decide que a escolha tá feita. Com isso, ele diz que prefere se jogar dessa montanha do que comer o negócio que ela entregou. Na hora, o sistema parabeniza e ele ganha alguns pontos de força. A encapetada diz que vai aleijar ele então antes de forçar a comer. Nosso garoto cai no chão dizendo que do nada mudou de ideia. Ela fala que é um bom garotinho e diz pra ele não desobedecer. Ela vai colocar um cristal na boca e diz que ele vai receber uma recompensa especial por ser o primeiro. Com isso, o menino ganha um presente duplo ou na verdade não. Como sempre, a coitada da Hongye tá morrendo de raiva. O Lin começa a achar mais esquisito ainda que não tá sentindo nada. Quando, de repente, a Jiang aparece nas costas chamando por ele. A mulher só se vira e fala que logo logo vai visitar ele de novo. Nosso garoto responde que espera que esse dia nunca chegue. Nisso, o gordinho agarra ele e pergunta se ela fez alguma coisa. O louro questiona a Jiang se eles deveriam continuar seguindo e ela diz que por enquanto é melhor não. Se vira pro Lin e parabeniza ele por ter conseguido comprar tempo pra todo mundo. Nosso garoto presunçoso diz que só precisou usar a beleza dele pra isso. Um tempo depois, ele tá de volta em casa. Esse rapaz é multitask e teve tempo de comprar presente pra irmã. Ela e o rato peludo agradecem dizendo que ele é muito gentil. Mas nisso, a irmã pergunta por que ele não parece querer comer nada. Ele só responde que tá um pouco cansado e vai subir pro quarto primeiro. Assim que abre a porta, cai no chão morrendo de dor. O corpo dele tá queimando extremamente e ele tá com uma dor inexplicável. Era óbvio que aquela mulher fantasma não tinha boas intenções. De repente, a Hong aparece abraçando ele e perguntando se tá tudo bem. Ele tá suando frio e não consegue nem ativar o sistema enquanto ela diz que ele precisa de medicina. Ela explica que o cristal que ele comeu tá se fortalecendo com a energia dele e se continua assim ele vai acabar morrendo. E nisso, ela chega à conclusão que só tem uma forma de salvar ele. Uma forma muito clássica com remédios naturais da natureza. Nosso menino suando frio pergunta o que ela pensa que tá fazendo. Ela diz que vai precisar combinar as energias do Ying Yang pra ele sobreviver. E com isso ele começou a consumir o tal remédio. No dia seguinte, nosso menino acorda. Ele parece pensar que tudo que aconteceu ontem foi uma espécie de sonho espiritual e eles ainda são muito diferentes um do outro. Porém, vendo que ela parece estar cansada de tudo que ele fez, ele decide colocar um cobertor. Esse danado agora tá interessado em recuperar o corpo físico dela, né rapaz? Por que será? Quando ele desce pro primeiro andar, a irmã chama ele toda animada. E avisa que fez o café favorito dele. Nosso garoto agradece, dizendo que as receitas estão ficando cada vez melhor. E enquanto o rato do bueiro se pergunta como esse moleque não mó e come esses lixos. E sua irmã pergunta qual era o treino que ele tava fazendo ontem no quarto que ela ouviu vários sons de golpes. Nosso garoto, orelhudo, questiona se ela não escutou algo errado. Porém, ela não é inocente não e questiona se ele não tá escondendo uma mulher. O Lim fala que jura pela vida do rato peludo que não esconde mulher alguma. O coitado fica lhes perguntando por que a vida dele tá em jogo. E com isso, nosso menino sai correndo, dizendo que tá atrasado pra aula. A irmã já tem certeza que ele tá escondendo alguma coisa. E o ratão tem certeza que logo logo aquela mulher fantasma vai ser exposta. Chegando na classe, ele já tá exausto e o dia mal começou. O amigo chama por ele, dizendo que viu algo incrível. Quando ele olhou da janela dele no quarto ontem, ele viu uma forma de uma fantasma feminina no quarto do Lim. Nosso menino se pergunta por que ele tem um vizinho que fica espiando ele à noite. Porém, quando ele tenta negar, na hora o amigo dele mostra que gravou tudo. O pobre do Lim fica desolado se perguntando por que ele fez isso. O pior de tudo é que o gordinho fala que tá rolando um rumor que ele não perdoa nem uma fantasma. Nosso menino tá com o celular na cara dele falando por que ele espalhou um negócio idiota desses. De repente, a Jiang entra na sala e fala pra eles se sentarem logo. E avisa que o teste que todos estão esperando vai começar daqui meio mês. Ela entrega umas folhas falando que quando a hora chegar, cinco deles vão ir como um time. Nosso garoto vê que os três treinos que ela entregou pra ele estão meio peculiares. E se pergunta se ela realmente tá querendo colocar esse tipo de treino pra ele. Até porque aquela opção dois ali não tá nada normal. Porém, a Jiang já avisa pra todos eles se juntarem agora atrás da montanha porque eles vão começar hoje. Cena seguinte, ela já tá dando chicotada falando que ainda faltam mil. Os coitados estão se matando na flexão percebendo que tá mais difícil que nunca. Até as garotas tão tendo que puxar a pedra e ninguém tá sendo perdoado. Como sempre, tão tendo que correr das bolas de fogo e descer a montanha. E o pobre do Lin ainda tá tendo que tomar soco na cara. O dia mal tinha começado e tava todo mundo exausto no chão. No caminho de volta, eles estavam acabados sem conseguir falar nada. Nosso garoto falou pro gordinho andar mais rápido que disse que tava no limite dele. O pessoal olhando em volta avisou que parecia um bando de zumbi. E só de se lembrar da Jiang eles já começavam a chorar. Porém, mais uma vez tava na hora do treino. A Sutang perguntou se o nome do time realmente ia ser caçadores de lâminas. E o gordinho questionou se o Lin ia ser o capitão. Ela falou que o nome já tava escolhido, então eles não tinham que se preocupar. E ela tem certeza que o Lin é capacitado pra assumir esse cargo. O pessoal ficou impressionado no quanto a Jiang confiava no Lin. E com isso o velho apareceu dizendo que iria anunciar a todos os times e capitões que tinham se registrado pro treino desse ano. Nosso garoto tava ansioso que finalmente tudo ia começar. O Saitama da loja de 1,99 apresentou o time dele falando que a vitória já tava garantida. Nosso garoto ficou impressionado que o cara era tão arrogante quanto ele. Um outro lorinho chamado Yangi também anunciou o time dele. E a querida Mokinshin obviamente tava bem acompanhada. Claro que esse time tava aprovado pro nosso garoto. O time do capitão Shuji também foi anunciado. Nosso garoto não acreditava que esse velho era estudante do colégio. Tinha também o time de um lorinho que nosso garoto parecia reconhecer como um dos caras que ele espancou. E por último, obviamente que era o time do nosso menino. Parece que ele usou o nome de um dos times mais famosos e todo mundo tá achando isso muito ousado. Aquela amiga do começo vendo que ele é o capitão pensa que o garoto tá ficando diferente. E como sempre, o Skod e o Vanti tá morrendo de raiva. Esse aí é aquele lorinho que desde o começo tá tentando matar ele, mas não conseguiu até agora. Com isso, o Yangui levanta a mão e diz que não aceita que o protagonista use o nome do time lendário. O pessoal do grupo do nosso garoto tudo fica meio sem graça. E o resto do pessoal da escola diz que o Yangui tem um ponto e isso é errado. Obviamente, como sempre, o plano dele é queimar o filme do Lin. O time do nosso garoto quer saber o que eles vão fazer e se vão mudar o nome. E escolha número 1, ele pode ganhar 5 de poder pra recusar a opção desse cara. E escolha número 2, ele pode tentar mudar de assunto e ganhar 5 de agilidade. E escolha número 3, concorda com o Yangui e recebe 5 de espírito. O Lin então fala que o pai dele carregava o nome desse grupo até o último momento quando tava lutando contra as criaturas. E como alguém na nova geração que segue o legado dele, ele vai assumir esse nome e lutar com o time dele. Nosso garoto tá emocionado com o próprio discurso falando que todo mundo vai amar. Os cara fica motivado falando que ele realmente é muito vigoroso e seria ótimo seguir o garoto. O Lin já fala pra sair de perto que ele não quer nenhum homem seguindo ele não. Porém, eles já se viram falando que quem se meter contra o Lin vai tá contra eles também. Nosso garoto tá desolado porque até hoje só ganhou fã masculino. A amiga da Mokin Shen fala pra ela que o Lin parece um menino corajoso e ela meio que concorda. Com isso, o trouxa do Yangui percebe que o plano dele deu completamente errado. Ao invés de todo mundo tá odiando o garoto, o pior aconteceu. Tem um monte de garota agora torcendo por ele. E a Shu, Juniao, tá toda sem graça falando que realmente menos preso ao garoto quando não devia. Nosso menino tá emocionado e todo sem graça. Enquanto o pessoal tá gritando o nome dele. O Saitama da loja de 1,90 tá lá falando que quer uma chance de lutar com alguém com tanta determinação. E a Jiang fala pra si mesma que talvez tenha sido uma boa ideia deixar ele com esse nome. Ela espera que o espírito do capitão fique feliz ao ver o filho dele fazendo isso. De longe, o Yang jura que vai se vingar disso. Porém, tá todo mundo passando e esbarrando, tacando ele no chão. O coitado é pisoteado e fica lá abandonado. Um monte de garota já vem conversar com o nosso menino que agora tá de nariz em pé. O grupo dele que não tá entendendo como que isso aconteceu de uma hora pra outra. A cena muda pras preparações do grande evento. Os grupos que chegam lá ficam impressionados com a escala do evento. Tem até a gente montando barraquinha pra vender pros estudantes. Um psicopata tá vendendo foto autografada da Mokin Shen. O Lin fala que tem certeza que deve ser tudo photoshop e é ridículo que eles vendam algo assim na saída. Pra evitar que outra pessoa compre, eles levam tudo pra não ter problema. E estranhamente até o Shuli parece estar vendendo foto da Moxiu. Que desgraça é, esses caras tem que ser tudo presos. O Xiang já se apresenta dando oi pro capitão. E a mina da bandana fica meio sem graça ver que o Lin tá com eles. Nosso garoto cumprimenta ela que se chama Coco. E ela não entende porque fica sem graça quando ele fala com ela. Nisso o Lin pergunta o que aquele velho tá fazendo ali querendo enganar os estudantes. O velho diz que só vende coisa de qualidade e ele pode dar uma olhada. Nosso garoto se agacha e pergunta o que é aquilo. O cara avisa que esse é o mapa completo do domínio vermelho do demônio que é onde a missão vai se passar. Agora o Linzinho ficou animado. Não só o mapa tem o caminho mais curto como ainda fala dos lugares mais perigosos. O Shuchi ainda fala que como membro do esquadrão Shogun ele vai ganhar 10% de desconto. Porém os caras do time parecem fazer um planinho. Rapaz só tem trombadinha nesse lugar e os meninos saem levando tudo que o coitado tinha. A Coco fala pro capitão desistir porque o Lin sempre age assim. Porém o cara animado diz que tá tudo bem até porque o mapa original tá com ele. Com isso nosso menino volta pro grupo. As duas garotas ficam confusas porque eles chegaram tão cansados. Nessa hora o examinador aparece e diz que vai explicar as regras do evento. Cada time vai ser seguido por câmeras e com as imagens eles vão ser julgados em tudo o que fizer. No final do evento eles vão ser divididos em um ranking de quem mais contribuiu. Alguns portais aparecem e os caras dizem pros capitões se direcionarem. Com isso o pessoal vai correndo animado dizendo que tá na hora de começar a caçar. O Limpar fica pensativo. Com tanto portal com certeza cada um vai pra um lugar diferente. A menina do grupo fala pra eles correr logo porque tanto faz. Segundo o seguinte são teleportados. E aparecem numa espécie de lugar de magma em volta de montanhas. Nosso garoto todo convencido diz pra não se preocuparem que ele tem um mapa perfeito. Porém na hora toma um susto ao ver que aquilo ali é o lugar mais perigoso. Todo mundo corre pra dar uma olhada. E na hora ficam desolados vendo que realmente caíram no pior lugar possível. Nisso o Lim diz pra esperar um pouco que ele tem um plano. O pessoal do grupo não parece acreditar muito no que ele vai falar. Enquanto isso na reunião dos organizadores. A Jiang diz que tá ansiosa pra ver como todo mundo vai se sair esse ano. Quando de repente alguém já abre a porta falando que eles estão com problema. Parece que alguns dos estudantes roubaram o carro de captura de imagens e tá usando na dungeon. O velho fala pra irmã do nosso garoto que a cara dele fazia algo assim. Nisso meio sem graça a Jiang diz que realmente parece ter sido ele. Nosso garoto tá lá na dungeon, roubou o carro de filmagem e tá atravessando tudo. A irmã já fica decepcionada falando que não é possível que seja do mesmo sangue. Claro que os anciões não esperavam nada menos do Lim. Que tá a mil por hora tentando chegar o mais rápido possível no destino. Nisso a Sutang olha pra fora e diz que tá estranho e pergunta como eles vão sair desse lugar. O Lim fala pro amigo seguir o mapa direito que não tem como dar errado. Porém nessa hora o gordinho fala pro Lim que pelo visto tem algo errado. O carro dele estava em frente a uma cidade. Andando por lá com a Hong Yee ele se pergunta se tem algum fantasma vivendo naquele lugar. Ela diz que sim e fala pra ele ser cuidadoso. Porém ele só fala pra esposa dele não se preocupar. De repente ele nota que todo mundo ficou parado. Eles tão observando um monte de mulher amarrada no chão. A Sutang pergunta como que é possível esses fantasmas estarem mantendo pessoas em cativeiro. Nosso garoto fala pra todo mundo tomar cuidado que ele vai dar uma olhada em volta. Obviamente ele tá querendo ficar sozinho pra poder usar os poderes da Hong Yee. De repente ele dá de cara com o bar e ela fala pra ele ser cuidadoso porque pode ter coisa forte aí dentro. Porém ele só se vira e diz que tem um plano pra ninguém desconfiar dele. Com isso ele entra no lugar anunciando que é um assalto enquanto tá com uma aura de fantasma. O atendente fica confuso com esse fantasma bandido. O Lim só fala pra ele parar de enrolar e entregar logo. E o cara vendo a aura dele se pergunta se esse moleque tá no nível rei. Nosso garoto dá só uma ameaçada e o Ciclope diz que ele pode levar o que quiser. Esse psicopata do nada literalmente saiu roubando o mercadinho dos fantasmas. E a Hong disse pra ele continuar e pegar tudo que pudesse. Nosso garoto viu alguns itens pra auxiliar em exercícios cardiovasculares entre quatro paredes. Só que do nada um outro Ciclope sim desapareceu perguntando o que que tava acontecendo. Um Ciclope de antes agarrou na barra e falou que tinha um cara fazendo bullying em todo mundo. Nosso garoto já percebe que a aura desse é muito forte e a Hong Yee diz que avisou. Nisso o cara chega pro Lim e pergunta se ele realmente veio roubar a loja dele. O Lim cara de pau diz que não tava roubando e sim pedindo emprestado. Mas o sistema aparece com a primeira opção de pedir desculpas e ganhar oito pontos de agilidade. A segunda é partir pra cima e arrebentar todo mundo e ganhar oito de força. A terceira é achar uma forma de escapar rápido e ganhar quatro de agilidade. Nosso garoto acha muito idiota o resto é só escolher a primeira e ganhar oito de agilidade. Com isso ele vai pro dono da loja e diz que tá afim de devolver tudo. O cara fica confuso com esse tipo de bandido que devolve tão rápido. Com isso a missão é completa e ele ganha oito pontos. Mas obviamente que ele muda de ideia e a sacola some da mão do cara. Em um segundo ele saiu correndo agradecendo pelos itens. O Ciclope não ia deixar barato e correu atrás dele pela cidade. Porém estranhamente ali no caminho os dois caras do time dele também tinham assaltado algum lugar pelo visto. Logo ele se encarar e todo mundo percebeu o que o outro tava fazendo. Com isso foi um segundo pra eles estarem cercados por toda a cidade. Enquanto os três corriam desesperado dos bichos. As garotas estavam calmamente paradas do lado do carro se perguntando porque eles não voltavam. Até que de longe elas viravam correria chegando. Os três já começaram a gritar pra elas prepararem o carro logo pra fugir. Um segundo depois ele estava fugindo de tudo. Na reunião o velho fala que normalmente são as criaturas que roubam os humanos. Porém dessa vez o jogo virou. A Jiang parabeniza. Porém a irmã parece não tá gostando dessa performance. Mas a professora diz que gosta do Lin porque ele é o aluno menos ético que ela conhece. A irmã tá querendo saber desde quando o irmãozinho dela virou esse rei demônio. E enquanto isso com o grupo da Mo Kim Shen. As garotas tão exaustas e parece que os itens que elas tinham foram todos roubar pelos bichos. E a Xiaoyu comenta que esse jeito sem vergonha dos monstros lembra ela do Lin. Nisso o Mo Kim Shen diz que ela tá jogando errado. E a amiga responde que ela parece que tá ficando apaixonada pelo garoto. Ela fica toda sem graça enquanto o nosso garoto tá se aproximando da SUV. Ele puxa um alto-falante e diz que na loja dele tá tudo com 10% de desconto. As garotas confusas se perguntam como esse maluco fez uma loja ambulante no meio da dungeon. E a Xiaoyu já quer saber de quem que ele roubou esse monte de coisa. O Lin diz que não vai falar nada e que se ela não quiser comprar é só ignorar ele. Porém ela insiste falando que foram roubadas há pouco tempo e agora ele aparece vendendo tudo. Nosso rapaz diz pra elas pararem de reclamar e logo dar uma olhada nos itens. A Kim Shen toda fofa vem perguntar pro nosso garoto se ela pode comprar. Óbvio que nosso menino diz que sim e que ela até tem preferência. O louco do Lin já tá pensando em montar uma indústria pra toda vez que tem evento ele ganha muito dinheiro. É aí que ele vê que tem um pessoal de outros grupos só de longe observando. Ele fala pro Xiang e Qiang ficar de olho na loja que ele vai conversar com aqueles caras. O loiro parece tá conversando sobre arrancar a vida do Lin e eles dizem que é uma ótima ideia. Ele explica que tudo que eles vão precisar é da razão certa pra irradicar o grupo dele. Quando alguém aparece perguntando que papo é esse. É um cara de capuz que se apresenta como Xiaoyang e pergunta se o loiro tá com algum problema. O loiro fala que tá procurando aliados pra acabar com um moleque chamado Lin. Obviamente que deve ser o Lin com esse disfarce imundo. Que fala que esse tal Lin é um garoto maravilhoso e extremamente lindo. Porém ele é tão bonito que eles querem espancar ele até a morte. O loiro parece confuso com os elogios, mas diz que de qualquer forma é bom ter alguém pra ajudar a acabar com ele. Ele então entrega algumas joias da alma e diz que isso é ajudar a acabar com esse garoto. Porém ele se vira dizendo que esse pagamento é coisa demais e ele não aceita algo assim. O loiro se pergunta por que um assassino tá sendo tão honesto. Só que do nada ele muda e fala que na verdade esse pagamento é muito pouco. O loiro fica se perguntando se esse maldito tá brincando com a cara dele. Então puxa um saco de pedras espirituais e pergunta se isso é o suficiente. Na hora o Lin puxa dizendo que já que ele é tão insistente ele vai aceitar isso. Ele aponta numa direção dizendo que o time dele tá esperando lá pra eles juntos acabarem com o garoto. Eles andam por um tempo e o loiro já tá assustado que eles tão indo tão fundo na dungeon. Obviamente que nosso menino tendo o mapa tá querendo levar todo mundo pra área mais arriscada. Tudo que o Lin precisa é não encontrar ninguém do grupo que ele tá fingindo fazer parte. Mas obviamente que nessa hora eles encontram logo o grupo que o Lin tá fingindo fazer parte. O loiro animado vai falar com o cara perguntando quem ele é. Meio sem graça ele diz que é o neto do ancião da escola. E avisa que veio coletar os serviços que foi vendido por um dos membros deles. É aí que ele nota que a pessoa já sumiu do lado. E o Lin de longe tira o capuz agradecendo por ele ser tão trouxa. O loiro na hora fala pra ele devolver aquele monte de jade que ele levou. Porém nosso garoto avisa que infelizmente não vai ser possível. O cara diz que se esse é o caso ele vai ter que ser surrado. Porém o Lin agora tá bem confiante pra vencer esses caras. E o Saitama entra na frente dele e ativa uma aura dourada. Avisando que não vai deixar cinco pessoas baterem em uma única. Tanto o loiro quanto o Lin tá confuso porque que aquele cara tá se metendo na treta. As escolhas do sistema aparecem mais uma vez com a primeira opção de acabar com o loirinho e ganhar seis de poder. Pedir desculpas e ganhar dois fragmentos de jade. Ou não perder tempo nesse lugar e fugir pra ganhar oito de agilidade. Nosso garoto acha estranho que o sistema deu a opção de fugir e se pergunta se algo vai acontecer. O loiro questiona o Saitama porque ele tá protegendo o Lin. Que responde que sempre vai proteger as pessoas honestas. Assim que nosso menino escuta isso sai correndo. Porque sabe que quando o cara descobrir a verdade ele tá ferrado. Mas o careca fica emocionado falando que é bom ver que o garoto confia tanto nele assim. Com isso nosso menino recebe mais oito de agilidade. Agora ele precisa voltar e ver como tá indo os negócios com o gordinho. Porém a Hongye avisa que tá sentindo uma aura extremamente forte por perto. Do nada um monte de gente passa correndo pelo Lin dizendo que um exército fantasma tá vindo. Ele agarra um dos caras pra perguntar o que tá acontecendo e o que diz pra soltar logo porque tá com medo de morrer. Nosso garoto já tem certeza que o pessoal do grupo dele tá ferrado. Quando ele chega lá ele vê os caras tentando arrumar o carro dizendo que eles têm que fugir logo. Um monte de criatura tá vindo pelas costas. O pessoal pensa em fugir porém eles sabem que se eles acabarem com esse exército vão ganhar muitos pontos no evento. E aí o garoto diz que eles vão ter que juntar as forças pra vencer isso aí. Na hora todo mundo começa a se envolver e os dois grupos trabalham junto. Com a combinação de todo mundo a luta começa a progredir. Nisso o Lin vê que o gordinho não tá usando poder nenhum e pergunta o que ele consegue fazer. Ele dá um tapa no chão e invoca um porco dragão gigante. O Lin diz que é impressionante que o dragão dele tem a mesma forma física que o dono. Porém o gordinho sorra e ignora e sai voando no dragãozinho gordo dele. Que facilmente tá com uma barragem de chamas matando o exército. Nisso uns zumbis de repente aparecem nas costas do Lin. Porém o Saitama aparece e mata eles facilmente. Reluzente ele diz pro Lin não se preocupar que fica com raiva até porque precisa matar a criatura pra conseguir os pontos. O loirinho tá com raiva porque todo mundo tá matando o bicho e ele deve tá descendo nos ranques. E nisso o Lin já parte pra cima das criaturas pra acumular mais pontos. Porém de repente o loiro quase acerta um corte nele. Ele pede desculpas dizendo que foi sem querer e o Lin diz que tá tudo bem. Porém tá com um pó na cara dele dizendo que essa é a vingança. O loiro tenta dar um corte e o porém cego ele acaba errando. E nisso o Lin acerta em cheio na cara dele. Coloca uma granada do lado e deseja boa sorte. Com isso ele sai fugindo enquanto a explosão rola. O pessoal do grupo dele escuta um som e pergunta o que tá acontecendo. A Sultang já sabe que é coisa do Lin que diz pra não incriminar ele assim. Quando de repente um orc bombado de 3 metros aparece na frente de todo mundo. Ele parece estar se alimentando de todas as criaturas que eles derrotaram até agora. E o Lin percebe que aquele monstro é ao menos de rank B. A Ron Ye avisa que é melhor ele tentar fugir porque esse grupo não vai conseguir vencer aquilo. E o pessoal do time tá todo paralisado sem conseguir reagir. Até o Saitama que tava todo corajoso tá se tremendo. O Lin começa a se questionar se ele vai ter que ser o herói nessa situação ou fugir antes de todo mundo. O Saitama vendo que ele ativou o poder pergunta se ele realmente vai bancar o herói. O Lin diz que não quer ser herói. É só que ele não quer ver as pessoas que ele gosta morrerem. Por isso que mesmo arriscando a vida dele ele vai continuar nessa luta. O monstro fica impressionado que mesmo ativando a aura dele alguém não recuou. O sistema dá a opção de fugir e ganhar 20 pontos de força. Se ajoelhar e pedir perdão por 15 de agilidade. Ou matar pra ganhar 20 de força em um fragmento psíquico. O Lin diz que vai ser o oponente da criatura. E o grupo inteiro fala pra ele parar de ser estúpido porque isso é a mesma coisa que pedir pra morrer. Na sala dos treinadores a Irmã Zona tá perguntando por que tem uma criatura de Rank B em um evento pra iniciantes. O pessoal na sala também acha estranho e começa a fazer umas ligações e pedir por ajuda. Porém a Irmã diz pra eles não acabarem com a criatura. Ela fala que a melhor opção é deixar alguém por perto observando mas ver como o grupo vai reagir. A Jiang questiona se ela realmente acredita tanto assim na força do irmão. Ela pensa com si mesma que só tá querendo ajudar ele a evoluir e espera que ele não a desaponte. Pena que na luta a cabeça dele tá batendo na árvore. A criatura diz que é ridículo alguém tão fraco como ele tá querendo se impor nesse lugar. A Rony fala que isso tá ficando arriscado porém o Lin diz que não foi nada demais. Porém ela tem certeza que ele tá enlouquecendo e fala que vai assumir a forma física. Ele fala pra não fazer isso. Se ela aparecer no meio da Academia Kanglian o pessoal vai querer matar ela. Com isso ele fala pra não se preocupar que ele vai vencer. A criatura só diz que pelo visto ele tá procurando a morte. E dá um ataque com um tridente contra o punho do Lin. A fumaça cobre todo mundo que não consegue entender a cena. E infelizmente nosso garoto foi perfurado. Enquanto isso no portão subterrâneo na parte mais profunda dessa dungeon. Os caras lá se perguntam o que que tá acontecendo pra tudo tremer. O amigo fala só pra se concentrar no importante e esquecer do resto. O meu parece não se importar porém o amigo diz que ali é extremamente perigoso. Quando de repente uma energia vermelha vem das costas deles. Os dois receberam um toquezinho no pescoço. E aquela monstrona perigosíssima apareceu mais uma vez. Escutando a barulheira do lugar ela tem certeza que o teste da Academia Kanglian já começou. Tudo que ela precisa é utilizar essa situação pra conseguir quebrar o selo e a missão dela vai tá completa. Ela encaixa a pedra no meio da porta. E já percebe que a aura presente ali dentro é muito mais forte do que ela imagina. Assim que começa a se abrir ela sente a presença do Oni Di. Ela fica animada dizendo que finalmente tá ali pra salvar ele. O cara se solta dizendo que finalmente vai se vingar de todos que o prenderam ali. A chifruda fica com medo percebendo que o poder do cara é maior do que ela imaginava. E na hora ele diz que tá sentindo cheiro de sangue. Ela avisa que finalizou aqueles dois e ele agradece pela refeição. Ele começa a absorver tudo e até ela acha um pouco nojento como ele consome qualquer coisa. Nisso ele limpa a boca. E diz que tá na hora de buscar a vingança na humanidade. Enquanto isso o Lin tá lá fincado na parede. Ele percebe que tá sem força alguma. E o Saitama da Deep Web não consegue nem se levantar pra ajudar. A Ruiê chama pelo Lin perguntando o que ele tá fazendo. Ele diz que ela não precisa se preocupar que ele vai sobreviver e trazer ela de volta à vida. Ele se lembra de uma das pílulas que recebeu como recompensa do sistema. Ele consome aquilo e começa a ser recuperado. Porém a criatura avisa que todos ali vão ser comidos um a um. Nessa hora ele vai na direção dizendo que essa é a mais saborosa. Porém o Lin aparece e o protege ela. A criatura fica confusa sobre como ele se recuperou tão rápido. E ele no mesmo instante acerta um soco direto na barriga. Rapaz o menino atravessou o monstrengo. Ele aparece do outro lado e o monstro pergunta como ele já tá de pé. Nosso garoto ignora e só fala pra todo mundo se levantar e ajudar a acabar com o monstro. A Ruiê fica emocionada dizendo que o menino vem crescendo muito. E com isso o grupo toma coragem de começar a ajudar ele. Porém a criatura fala que eles vão ser mortos do mesmo jeito porque é um bando de formiga. A Ruiê decide que vai passar uma parte maior do poder dela pra ajudar o Lin. E até o pessoal do grupo do Yang decide ajudar o nosso garoto. Com isso todo mundo começa a atacar o monstrengo. E na reunião todo mundo tá observando que o Lin motivou o pessoal. A Jiang fica animada dizendo que nunca esteve errado sobre o garoto. E a Mo Kinshin chorando agarra ele dizendo que tava com medo que ele morresse. A irmã agora tá pensando que talvez esse garoto realmente tenha o potencial pra chegar no Rank S. Porém é aí que um dos caras entra na sala e avisa que a pessoa presa no subterrâneo parece ter escapado. Na hora o pessoal fica confuso querendo saber quem exatamente escapou. E a irmã se levanta avisando que vai ter que evacuar todo mundo daquele lugar. Nosso garoto tá todo animado porque ganhou 20 de força e vários fragmentos. Além disso ele pode usar um livro de habilidade aleatória pra receber alguma coisa. Ele vê que é um sistema aleatório e já tá animado. Ele então diz que vai usar isso logo pra ver como é. E o sistema dá uma habilidade que ele transforma parte do poder psíquico em um ovo altamente nutritivo. Ele fica confuso encarando esse negócio na mão. E se pergunta que desgraça de poder é esse que ele virou uma galinha. Porém com isso ele chama o gordinho e fala pra ele abrir a boca. Antes que ele entenda o que tá acontecendo ele já ataca o ovo lá dentro. Ih apaziada esse poder aí tá meio peculiar né. Pior ainda que o gordinho diz que a textura é muito cosmente gostosa. É como se ele tivesse sendo acariciado por anjos dos ovos. Cês já sabem que logo logo alguma menina vai receber essa desgraça. Mas por enquanto o pessoal parece curioso. E como sempre um monte de cara tá abrindo a boca falando que quer experimentar esse ovo que ele produz. Nosso garoto decepcionado com o tipo de pessoa interessada ataca na boca do outro. Mas é aí que obviamente a Mokin Shen parece interessada. A animada ele pergunta se ela tá querendo experimentar esses ovos. Ele manda eles abrirem a boca e as duas obedecem na hora. Eu achei que seria uma cena muito pior mas até que tá family friendly. Obviamente que as garotas do grupo dele tá meio confusa com esse desenvolvimento. E nosso garoto oferece pra Sutang que diz que não tá querendo o ovo dele. Porém a amiga motivada diz que parece muito gostoso esse ovo aí. É quando de repente o drone aparece dizendo que tem uma mensagem de emergência. Eles avisam que eles devem correr pros portais de volta porque algo catastrófico tá prestes a acontecer. Enquanto isso o demônio Nid tá só procurando pelos aventureiros que tão na região. Rapaz ele consegue sentir o cheiro de mulher no ar. Isso aí é um perigo pra sociedade. As coitadas também recebeu a mensagem da procura na saída e mal sabem o que vai acontecer. O assediador Nato aparece dizendo que encontrou um monte de gatinha. Porém elas ficam assustadas perguntando por que ele tem uma aura fantasmagórica. Ele fica com raiva dizendo que elas não conseguem reconhecer a beleza dele. E nisso ele pergunta se esse bando de feia tá querendo ficar mais bonita. Confusas elas dizem que sim e seria bom. Ele diz que se esse é o caso ele vai ajudar um pouquinho. E tá com uma aura que vai na cara de todas elas. As meninas é encoberta por uma fumaça. E assim que ela baixa as garotas ficaram um pouco mais bonitas. Pra ser sincero achei que esse poder dele ia ser mais poderoso se é que vocês me entendem. O que as garotas não sabem é que enquanto estiverem com a aparência que ele entregou elas são controladas por ele. Na hora elas se direcionam até ele e dizem que querem pagar esse favor que ele fez. Ele agradece dizendo que realmente elas precisam pagar por isso. E avisa que vai ficar com o sangue que elas possuem. Na hora a primeira já toma o mordidão. E drenada cai no chão. Ele avisa que isso tá longe do suficiente e vai precisar de muito mais. E a chifruda diz que tá sentindo a energia do experimento que ela fez. O Oniji diz que é perfeito e vai se alimentar dessa pessoa. Ela fala pra ele parar de falar besteira até porque isso aí vai ser pro chefe deles. Porém de repente tem um ataque vindo na direção dos dois. A irmã do protagonista e a Jiang chegaram. O cara já reconhece na hora como a patrulha da divisão da noite. E elas nem se apresentam. Já tá com um monte de poder nele sem falar nada. O cara fica confuso e perguntando cadê a introdução. E tem que dar um pulinho pra desviar do primeiro ataque. Na mesma hora a chifruda aparece atrás das costas da irmã do Lin. Porém ela reage rápido e acerta um golpe no meio da barriga. A coitada tá sendo congelada e percebe que não consegue se mover. O Oniji diz que infelizmente ele só gosta de brincar com mulheres mais passivas. E em um movimento rápido desaparece e pega a chifruda. Ele avisa que infelizmente tem um encontro com essa garota então é tchau pra elas. Com isso no mesmo instante já sai voando. A irmã do protagonista fala pra Jiang subir logo que eles vão ter que acabar com esse cara. Ela sabe muito bem que se ele fugir esse domínio vai virar uma guerra em larga escala. Enquanto isso na saída o Jiang tá chamando pelo nosso menino. Ele aparece lá e todo mundo tá confuso com o porquê foram obrigados a sair do evento. É aí que geral no lugar toma um susto. O Oniji surge no céu junto com a chifruda. O Lin reconhece na hora a mulher que deu o negócio pra ele comer e se pergunta quem é aquele cara com essa aura. Ele ativa o poder dele mandando todo mundo se ajoelhar. E na hora todos caem no chão sem conseguir reagir. O Lin percebe que o poder que ele tem é muito mais forte que qualquer fantasma que ele conheceu. A Hong avisa que aquele é um dos oito reis fantasma e ela vai ter que usar tudo que tem pra eles sobreviverem. Ele já sabe que se é um rei fantasma tá no mínimo no rank A. E o cara só avisa pra todo mundo se tornar comida pro rei. Nisso uma mão gigante começa a cercar o Lin dizendo que achou quem tava procurando. Com isso nosso garoto é puxado do meio de todo mundo. A chifruda fala pro cara que se ele absorver o garoto vai ter que se resolver com o líder. Enquanto o Lin quer saber porque que esses malditos não dá like nesse vídeo, molecada. Acabamos mais uma do nosso namorado da Boku, rapaziada. Essas obras chinesas às vezes é difícil de traduzir, mas cá estamos, né? Trouxendo mais uns episódios aí por vocês. O que vocês estão achando? Eu tô pensando em trazer o bibliotecário que vocês tanto gostam. Porém pra isso vocês sabem que eu vou ter que ficar alguns dias sem postar, né? Até porque eu vou ter que gravar umas 4, 5 horas a mais. Vamos ver aí, né? Essa era aqui, se for bem a parte 3, vem aí, então se ativa o... Dá-lhe! Fui!